É isso? Viu um cara que pegou um AS-15 e um A83 por 151 mil no leilão da Polícia Federal? Mentira! É sério? Rapaziada, eu tô pronto. Rapaziada, eu tô pronto. Eu tô no lobby. Foi Japão e Coreia do Sul em 2002. Que que tem? Japão e Coreia do Sul? Foi a Copa 2002. É no Japão? Sim, e na Coreia também, que aconteceu na Coreia também, ao mesmo tempo. Ah, é mesmo? Você snaipou, Manel. Sim. Japão 2002, Alemanha 10, África 14. Não, Alemanha 6, África 10. África 14. Não, África 10. Brasil 14, Rússia 18, Catar 22, eu a México e Canadá 26. Isso. Já tem... Nossa, miliano. Ô, deu uma vontade de ir no Catar, molecada? Eu não tenho, não. No Catar, nossa, mas nem um pouco. Do lado da Turquia? Dá pra poder... Não é na Rússia? Não, não é tão do lado da Turquia, assim. O Catar é na Rússia, não é? Não, o Catar não é na Rússia, assim, Manel. Pela madrugada, tá maluco. Não fui eu que falei, não, Manel. Foi o Lich. O Catar é do Oriente Médio, é aquele... Pra direita da África, tem meio... O mundo tem meio que um sacão, assim, as bolas. O Catar fica ali. Os Árabes Unidos, Emirados Árabes. Não, Emirados Árabes é outro país. Não, qual que é os Árabes Unidos lá, mano? Tipo a União Europeia, tem a União dos... Não, Emirados Árabes Unidos é um país. Que fica aquele país lá, que é o mais ricão lá, que tem o prêmio... Fúrgica ali, foi isso. É uma cidade. Então, mas ela fica... Ah, é lá pro meio do Aladim lá, do deserto, dessa tropinha. Ah, tá. Não dá pra fazer a Copa agora em junho, porque lá é muito quente. Ah, caralho. Entendeu? Tipo, no final do ano ainda é quente, mas é menos quente do que é agora, entendeu? Se você... Lá pro meio do Aladim. Olha a faca que veio pra mim. Pra mim, o mundo se divide em três partes, mano. É a parte do Japão, que é a tropa da China lá. Arábia maldita. É a Arábia dos Animes. Aí tem nós, que é o Ocidente e o povo que come. E tem a tropa da Arábia, mano, que é a parte do deserto ali. O povo que come, que eu falo dos Estados Unidos, essa parte do consumismo aqui. Ah, tá. Entendi. O povo que compra. Ah, tá. Entendi. O povo que come. O povo que come. O povo que come, é. Porque eu penso em estado de idade, eu penso automaticamente no consumismo em grande escala. Ô, mundo, meloja. O que que veio? Caralho, que phantom... A minha veio uma RGX, é uma... Operator RGX. Mano, eu gosto do Valt pra caralho, porque ele tá pouco ligando pro padrão, ele só quer ser ele mesmo. O cara lançou a faca do Aladim. Pô, Operator RGX, eu tenho uma Nel. Bugou a skin, a skin não tá mexendo com a arma, os caras... É assim mesmo. É assim mesmo? Mano, eu não vou colocar a minha verde, porque verde eu odeio essa cor, velho. Vamos por isso aqui. Ô, da hora que... Ai, minha phantom. Ai, minha phantom. Eu vou por a de criancinha, se foda. Essa é fofinha, a do nosso. Olha lá, bugada, a skin também. Eu não gosto de verde, mano. Verde apareceu na minha tela, eu tenho que tirar. Aqui, eu vou por essa. Pô, da hora essa phantom. Qual phantom tá aparecendo na sua loja? Fala pra minha loja. É uma... É a Undersity. Undersity? É. Nossa, meia comida. Ah, que é tipo uma... Com... Com a green screen. É tipo uma green screen. É, é, é. Tá. Vou de sova, hein. Vou de sova. Rapaziada, não tem mistério esse mapa aqui. Ô, gente. Eu vou jogar de coutinho, primeira do dia, safe. Ah, não. Vou de reina. Vou de reina. Família, hoje... Segura essa aqui agora, pancada. Hoje à noite, nessa noite de sono que eu tive, eu sonhei que a minha mulher terminou comigo e eu fui pra uma roda fazer freestyle com zero e com mal de fumando maconha. Yes! Juro por Deus. Ô, essa noite eu sei que eu fiquei cego, mano. Foi muito ruim. Só que aí, no meio do sonho, eu abria o olho e, na verdade, eu não tava cego. Oxi. Tá dormindo, né? Mano, não. É que foi assim, ó. Tipo, no meu sonho, tá? Eu tinha ficado... Tinha acontecido alguma coisa comigo, eu fiquei cego e aí eu fiquei de olho fechado, de aflição. Só que aí, eventualmente, eu fui abrindo o olho e eu percebi que eu não tava cego. Eu achei que eu tivesse ficado cego, fechei o olho de aflição e aí achei que tava cego. Ela escurou a cura pra seguir. É, abriu o olho. Era fresh bang, Malty? Não sei o que aconteceu comigo, pra ser sincero. Que coisa de louco. É. O cara abriu o olho e voltou a enxergar, cara louco. Ai, mano. Pô, sabia que um sonho, ele dura só, sei lá, alguns segundos? É. Sério? Sério. Parece que dura uma eternidade, né? Mas dura só alguns segundos. Uma vez eu fui numa palestra, mano, que falava sobre sonho. Aí o cara falou assim, ó. Eu quero que... Eu vou contar um sonho pra vocês e eu quero que... Quanto tempo vocês acham que esse sonho vai durar? Aí eu, espertão, pra gabaritar, assim que ele começou a contar o sonho, já marquei no reloginho. Aí começou a rir ao tempo. Aí na hora que ele acabou, ele fala assim, não tem ideia de quanto tempo deu esse sonho? Eu falei dois e não sei quanto. Mano, todo mundo deu risada na palestra inteira, mano. Aí no fim era um bagunão. Esse sonho durou apenas três segundos. Que legal. Caramba, que quita, Zé. Mas o que que importa? O que durou pra você ou o que durou pra você no seu sonho? O que durou pra você no seu sonho, óbvio. Exatamente. O que você é só uma mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. Mente vazia. Ai, que balão que eu tomei, gente. A reina. No rato? É. Morreu, hein, Jé. Família, você quer ir? Eu vou bangar. Vou bangar. Não tenho banho. Eu não dei nada nela, não. Jogou muito, Lich. Ai. Ô Zerão, você gosta de comer torta ou não? A gente tem janelão. A gente tem janelão, janelão, janelão. Tem janelão. Meado. Ai, eu sou assim, família. Vem, cadê você? Vou dar uma cantada no zero. Toma. Eu tô com 50 de vida, rapaziada. Eu tô com 7. Não, o pai marola, o pai marola. Tô indo comer o cu do Chandler. Faz quatro, tá? Zero. E eu adoro que eu lembro os detalhes do sonho, mano. É muito bom você lembrar os detalhezinhos. Eu pinei, mas corrigi. Gosto de comer torta ou não? Vai, vai, vai. Vai, mate. Vai, encosto. Por quê? Que bom, porque eu tenho escoliose. Caraca. Meu Deus do céu. Eu não imaginava essa. Eu não imaginava isso. Eu achei que eu ia dar o cu de alguma forma. Não sei. Achei que o meu cu ia estar na reta dessa aí. Não sei. Só que essa poderia ter que ter uma torta, né? Qualquer pessoa que tem mais de 3 mil horas em algum jogo tem escoliose. Eu não tenho. Não tem seu cu. Eu não sei se eu tenho, vou ser sincero. O cara que se passa não tem mesmo, Alty. Você senta tão bonitinho. Você senta a postura que eu tinha medo. A postura do malty é uma coisa de maluco. Não rirando, não rirando. Nossa senhora, tem um frato. Eu peguei o Double Door. Família, tem uma Sage com 1 de vida. Tem um cara close aqui. Vai abrir aqui, ó. Ah, eu olhei pra ver quantos tinham view. Ah, mataram geral. Ai, base. Volte no CT, tem CT. CT, CT. É o último. Peraí, Choco. Boa, a Jota do meu. A Jota da Nike. É o Manel. Foi eu mesmo. Tinha que trocar meu nick, você acredita? A Jota da Nike. Deixa eu botar a Jota da Nike. Ah lá, mano. O Mount senta fofo e gostosinho mesmo. Olha lá, Zé. Vai tomando teu cu. É as coisas que eu tô vendo, não é? Ah. Tá foda. Oh, vamos ver. Oh, Manel, você deu a cal. Como é que não vamos? Pior que o Manel é o rapaz que a gente tem que seguir mesmo. Tô emendando minha sobrancelha. Oh, Manel, chega junto. Toma aqui, ó. Cadê? Vem cá, Vê. Já. Oi, isso é da hora, Zé. Eu tô usando esse aqui, ó. Se a gente vai ganhar ou não aqui. É, você não tá sentindo o cu. Você viu, macha? Ela quer comer com o... Ela quer comer com o fácil. Homem em meio. Vou explotar o bomb. Tomou duas balas, homem menos 100. Tô jogando todo torto aqui, cara. Explotei o bomb. Tem DD, família. DD tá em mata de mandal, não vou dar a cara. O homem tá aí atrás. Tô cego, tô cego. Pode ter bosta. Valeu, bata o bomb, Jetinha. Quem é o 6, quer dizer. Tomou... Ah, é HS no mapa. Mata dessa arma, 115. Tirar mais uma arma já é win, já. Família, eu tô indo pro Dumbledore jogando lento. Você tá de vandal? Você tá de vandal. Caralho. Agora não tá mais. Não, você tá de vandal, homem. Viu, não? Tá aqui pro fundo, aqui, ó. Deixa eu jogar de... Ah, não. Vocês estão de boa, família. Hum. Tá aqui. Tá assim. Vambora, família. Vambora, rapaziada. Movimentação do pai. Amasso. Caguei pro Manel. Manel, o que que você falou que eu caguei pro cê? Eu falei isso aqui, ó. Você falou do seu roxinho. O meu tem aqui, ó. A pressa de round, assim, ó. Ai, vamos perder. Ela tá emboraando por um cuzinho. Coma meu cu agora. Todo mundo consegue pichar por cima do meu. Eu não consigo pichar por cima de ninguém. Emoji implorando por pica. Eu pichei por cima do seu, Zanon. Sacanagem. Não é? Emoji implorando por pica, isso aí. Família, vai dar cara aqui no rato. Vou pegar uma kill pra nós. Vou tentar pegar no longo. Ixi, não. É round de echo dele, viu? Esse tech A, será? Não, não é nada. Vai ser ruxadão. Ruxadão B. Ruxadão B. Não, não é nada. Matei um trouxa. Essa smoke aqui no meio do bomba. Tá suspeita, velho. Tá estranho, né? Balão suspeito, né? Balão suspeito. Balão suspeito. Ai. Vai parer daí. Família, long não tem ninguém. Sou eu atrás. Tem... Tem CT. O... O... Morreu. Rato não tem, tá? Homem CT. A não ser que o homem DTP. Homem CT. Ai. Acabou minha bala, gente. Tchis que fique calma, Mount. Cura. 10 segundos. Abrindo o cara com duas balas na pente. O chandelier... Eu mato ele aqui. Nossa, o chato. Vamos terminar de comer aqui, abrindo. Ih, pegou. Ah, tá meio de lado. Eu não sei de onde. CT. Hum. Eu queria perguntar um negócio pra vocês. Hum. Oh my god. É... É... Purê... De batata. Com feijão. Bom demais. É bom demais. Bom demais. Muito bom. Mas não morna. Eu enxergo isso um pouco demais. Pra mim, nada a ver. Ele não dá liga. Olha só. Tem que ser feijão preto, tá ligado? É, 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 é. É bom demais, velho. É muito bom. Eu tô macetando agora, então é uma delícia. Com a sozinha, velho. Até se você comer só purê de batata e feijão, é muito bom só comer sozinho, tá ligado? Pior que o furezinho de batata eu não gostava, aprendi a gostar, mas eu como é o peido igual a... É purê? Não, feijão. É purê com feijão, então pronto. Você abre o... Nossa, foi amassada. Amassou, amaldi. Tá, mas eles me espontaram, calma que eles me espontaram e eu tô ruinzinho das feijas. Errei a flecha, tá? Obrigado, Jéssica. Errei comigo aqui, só pra dronar. Nice, nice, vambora. Família, abrimos lá, abrimos lá. Ô, Jéssica, você tem esse skin todo round? Como você tem que comprar? Muito mal, muito mal. 80, 80 no chambler. Dá de rodar isso aqui, se quiser, viu? Não, mata o chambler. Ah, rodar, rodar. Você come purê de batata no cachorro-quente? Sim. Obviamente. Nossa, Zero, a gente comeu um cachorro-quente aí no balé nesse tempo? Não deu legal aquele cachorro-quente, macho. Pode parecer tirado, pode parecer tirado. Então foi a salsicha, tá? Então foi a salsicha. Eu gosto daquele prensadinho. Então foi a salsicha. Prensadinho paga barato, né? Não, não, não. O hot dog. Eu vou emparedar a double, tá? Se paga, foi a salsicha, Zero. Porque a minha salsicha era de soja e pra mim foi suave. Não, não deu ruim. É que deu muito trabalho de comer. Lembra que era muito... Ah, tá! É. Tem B, tem B. Esse é mesmo? Acho que são dois B. Tá. Que é essa, Jota? Jota, contratação cara e família. É skin? Que que o quê? Você perguntou até skin se eu tenho essa skin todo round? Skin não, skill. Que seu, né? Posso me dar uma coisa pra vocês? A do... Sigabe, sigabe, sigabe. Ou da cura? Não, você me deu uma vidinha. Vai, sigabe peixe, sigabe peixe. Sim, eu tenho todo round. E aí ela com... Depois ela... Com o tempo, ela... Eu tenho ela de novo. Entendi. Você não precisa comprar não? Não. Tem um cooldownzinho, é tipo a flecha do Sova. Eu só compro parede e slow. Não, 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 não. Milho não rola. Milho eu não gosto não. Não. No purê. Sai na bosta certinho depois. Tem double. Tomei uma bala. Você sabe por quê, né? Celulose. É o apêndice. Não funciona. Eu vou adicionar aí. Calma aí, zero. Ah, passou double. Tem um... Double não. Janelão. Tá com a Spike. É, a gente vai ter que voltar pra pegar a Spike. Não, a gente vai ter que ficar afinal. Não, vamos dominar esse bomb. Vamos dominar esse bomb. Mas a gente não tem a C4. É Spike. A C4 ficou lá atrás. Ah, eles estão marcando, provavelmente. Nossa, filha da puta. Vai ficar atirando correndo? Tem ninguém nascer. Morri. Dede. Malt, pode avançar aí. Dede, é aqui, né? Vai pegar os caras bem por trás. Aham. Caralho, que susto, velho. Aí pra baixo. Não foi nem timing. Ah! Bang ruim, né? Tinha uma tensão aí, Manoel. Eles me ouviram já. Onde vai pegar um... Não, vou vir um. Pode ir. Tem mais um ali. Ali, ali é pra aquela direção. Direita a morte. Que isso? Oxi! Tô, mano. Oxi, a mina veio voando e... E... E strafou voando? Nossa, eu tô muito cansado. Ó, o chamber vai tá de... De útil, velho. Ah, velho. Que raiva. Foi, Manoel. O que foi? Esqueci o que ia falar, mano. Viva! Batida normal? É normal game, isso aqui? Não, não, não. Aham, que tinha. É não. Você quer drop, Manoel? Eu tenho drop parma boa, velho. Hum, agora já foi. Não, dá tempo. Que dá tempo, louco. É só vender. Tem... Aí eu, Manoel. Tem a Operator aqui. Tá aqui como voltar? Quando ele tá ultado a ult do Shangri... Abra a sua costas. Opa. Matei. Família, eu acho que não é uma boa, mas vim pra cá. Vão voltar? Shangri o Shangri. Deve de voltar, deve de voltar. Só pegar essa kill aí que eu queria. Eu acho que tem alguém miado. Ai, eu quero falar. Cala, eu dei. Cala, eu dei. Boa. Manoel, troca a arma minha que tá ali no chão. Cadê? Você morreu. Ai, sim. Mano, eu ainda acho que tá esquisito aqui. Eu tenho quatro segundos até o flash. Dá pra entrar, tá ligado? Um minuto é tempo. Faz podcast, família. Vão tranquilo. Pronto. Já fiz flash. Eles já rodaram, tá? Cuidado do céu. Abra não avança, não. Abra não avançou. O Sova tá embaixo do céu, zero. Abra não avançou. Que isso? Ah, tô jogando por um ano. Costas, tô ganhando a costas. Ah, você joga. Prevei. Boa. Pode avançar. Ah, cede da costas. Cede de costas. Cede de costas. Eu marco, eu marco costas. Pode avançar. Vamos avançar, vamos avançar. Ela vai ressar alguém, mano. Ela vai ressar a reina que a gente matou. Ó. Esse resto foi lá na C, na real. Tem céu ainda, eu acho, gente. Tem céu ainda, eu acho. Pode ser que tenha mesmo. Ó, alguém tá olhando o long? Eu vou jogar do long lá. Eu tenho ult. Não sei se é ultado, na real. É, 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 é. Mount K não tava no office hoje da FURIA. Perdeu. Um bolo delícia e doce de vez que a gente mandou pro time de LOL. Ah, mentira. É que assim, eu não tô no office nunca, né? Eu não vou pro office da FURIA. Nunca, nunca, nunca. Sacanagem. Hum, bolinho de deus de leite é bom, hein? Mano, a comida, eu acho que eu mais viciei que substituí os Drogonofe de frango como meu prato favorito foi feijoada, mano. Tô apaixonado por feijoada. Nossa, feijoada... Eu gostava de feijoada, muito. Linguiça, paio... Como é? Puta, paio. É umas coisas assim. Nossa, eu gostava de feijoada pra caralho. Sabia tudo. Nossa, feijoada é muito bom, mano. Ah, mas eu falei mutado. Vocês perderam o meme agora. Eu fui pela feijoada, eu falei ferrujada. Vai dar cara aqui, ó. Vai dar cara aqui. Vai abrir aqui, eu acho. Vai abrir long. Tá abrindo long. Abriu. Obrigado, me salvou, que eu penei tudo. Curei. E aqui, vim já. Não para não, não para não. Tô com duas balas. Três. Banguei pra cima, mate. Vai que vai, vai que vai. CT, CT, CT. Ah, não, não tô conseguindo clicar hoje, né? Tô tentando. Ah, o cara... Também tô nessa. Também tô nessa. Que isso? O cara deu um varial. Como é o nome disso? É... Varial é skate. Colateral. Ai, só tava eu vivo. Colateral em nós. Varial é sacanagem. Nossa, não. Ali foi feio, aquele... Família. No meio do dia, né, gente? E a calda bomba? Quer fazer a calda bomba? Não, 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 não. Pô, gente, na real que nós tá vacilando, hein, mano? É, a gente tá entregando esse round agora. Varial é foda. Varado com um torterão. E nós tá indo buscar kill depois de plantar. É só organizar que nós ganha o round. Eu falo e me coloco nisso também, porque eu fui buscar kill. É, eu não tô matando nada. Só não abrir, mano. Tenta não abrir antes de bangar, porque... O chamber vai tá de operator aí. A gente vai dar triple pra ele. Que doente. Tem C e Dede. Tem C. Achei o homem. A reina costas. A reina tá aqui, ó. Fudeu. Não, mano. Ele não vai avançar, relaxa. Ele não vai avançar. Fez o smoke errado, é ele. Peguei a Seja no meio, peguei a Seja no meio. A reina tá costas, né? Ah, e janelão costas, família. A reina costas. É foda. Pior que vocês falaram. Tá aí, Tomás. Tem aí, Tomás. É foda. É muito todos os lados. Posso matar ele aqui, então. Dá de ganhar, hein. Nossa, eu fui olhar o mapa pra ver se costas. Você se distraiu com o mapa. Eu também vou jogar o mate. Dá pra você jogar HE ou tá lá nela, ô mount. Boa. Nossa, a reina apenou, tá? Vai virar tudo. Você taca a bomba. Ai! Amassou. Tranquilo. Amassou. Dá tempo, tá? Dá mesmo. Pode ir direto, não para. Faca na mão. Agora o soco vai jogar atrasadinho e vai ganhar um round pra nós. Segura nós de brócolis é uma delícia. Ó mount, planta pro long, planta pro long. Pediu demais. Céu. Tem céu com o mano. Mano, eu tô embaixo do céu. Ai, que filha da puta. Eu escutei a ult do homem e... Cara, não tô brincando esse jogo. Eu também não tô nem um pouco, mano. Tá muito ruim a primeira. Ô moleque, tá 5x4. Relaxa, vambora, cara. Mas tô jogando mal demais, cara. Não, rapaziada. Relaxa. Não, já mais, já mais. Fala que eu não tô bebendo nada. Nunca joguei isso aqui sobra na minha vida. Família, um equinho agora que não é filho pra ninguém. É. Tu nunca jogou isso aqui sóbrio? Ah, eu acho que nos últimos dois meses acho que não, mano. Jogou o quê? Bêbado? É. Todos os jogos! Eu acho que nos últimos três meses sim. Eu acho que sim. Santorini, vemos indícios do alcoolismo chegando aí no... Caralho, ele bebe todo dia, mano. Tem que tomar cuidado, não. Tem que tomar cuidado. O negócio é tomar maconha. Eu não bebi ontem. Você bebeu ontem? Olha, eu não bebi ontem. Olha, mano, você não tem vergonha de falar isso, não? Não. Eu não bebi ontem. Olha isso. Onde é? Onde é? A reina tá puxando toda hora no ar, no rato. Jassinha, fica aí com paciência que você mata a reina. Avançou meio. Vinei. Ai! Me segurei, mano. Me segurei, me segurei, me segurei. Me segurei porque eu não... Paciência, Jassinha. Paciência, paciência. Para de beber, Elite. Desculpa, parei. Hoje eu não bebo, então. Decepção. Eu vim de bebida agora, mas não vou beber mais, não. Que não? Tá vindo do CT há milhares. Rapaziada! Não sei se ela vai vir, viu? Ah, eu vou pegando toda a bala. Caralho, a mira do AJ da Nike, oi? Boca! Não dá pra você não, macho. O caba aqui. Ficou mal? Que? Não, não era você, não. Ah, tá. Aquela parede aí, linda. Já era. Quebraram parede, CT. Link A, link A. Tô olhando link C. Tipa que rushou o smoke. Que cara sapequinha, mano. Quase levou dois, tá? Ele foi um larapio ali agora, assim, viu? Nossa, gente, filho! Não, um slow todo desse. Fala, véia! Melhorou? É, link A, link A. Abre não. Eu abria só pra calar a boca do time. Eu abria também, eu abria também. Eu tava recarregando, mas vocês falaram pra não abrir. Ai, caralho. Nossa, aí mudou, tá? Nossa! Que arroz! É, mas o cara chegou bem, mano. O cara comeu a parede dele. O cara jogou benzão. A Jessinha na bolinha de gordo dela ali, eu vi. Não, a personagem maconheira era mentira. Tô no ouvido, Raul. Cala a boca, cê morreu. Nossa, eu não tô matando em nada, meu Deus do céu. Eu não tô com os incompratos, eu tô com a gente bulldog todo round. Não, mãe, eu vou amassar de bulldog. Você não fez eco no anterior, não? Eu fiz meia compra porque eu tinha pra essa aqui. Eu não tinha e não fiz... Não, eu fiz meia compra também. Eu vou amassar a milha. Isso, exato, exato. Marca a reina dois aqui que nós matamos ela. Não, nem precisa marcar. Abri dois e amassar. Essa arma é pra jogar com o scope? Ah, é? Ah, bulldog? Depende. Abre, abre de mira, abre de mira. Abre de mira eu, cara. Eu não era assim que ia tomar a barra. Olha lá, e eu comi todo jeito. Oxê, eu dei um tiro, veio três. Tem cor ou... Mate, mate, mate. Ah. Lá mesmo, lá mesmo no rato. Mano, já tem três, gente. Já tem três caras aqui, mano. O Sofa e a Sage estão aqui já. Olha a tática do mald. Parecendo o Donkey Kong pulando ali. Link A, tá? Link A, Link A. Tô guardando a ulti... É pra quando virar jogar com CT. Família, calma o jogo que eu vou pegar aqui no C, nós entra nesse C. Muito ruim? É o homem na Link A, tá o... O Chase. Nada a céu. Isso aqui vai descongelar, né? Aquecimento global. Lá não tem como ficar um gelão desse tamanho de pé. Tá... Achei que eu tinha morrido. Ai! Nossa, o caba... Não. Gente, mas o reload da arma desse cara é o mais rápido do mundo! Não tem reload. Não tem ideia. Isso aqui é a habilidade, é a habilidade. O cara me deu uma bala, ele não deu... Tem cura aí, Jessinha? Cadê você? Ele trocou de arma. Boa, Jessinha. Porra, mas o cara... Mas o cara... Switchou de arma, mas não tem um tempo de puxar a arma, não? Não tem animação, não tem nada? Meu Deus! Tá lá. Se você contar T4, ele aparece. O cara cancelou o reload de fácil. Menos 80 lá no fundo. Menos 80. Fazer aqui pra ter que comentar no TikTok, gente, aqui a gente tá na fake news da fake... Mano. Vai embora. Mano. Não dá tempo mesmo, ele dá um TP pro bombe maluco? Não, não, não. Dá, não, dá, não. TP maluco? Nossa, Zero, como você sabia que aí era o... Aqui tem cinco brilhantes. Ó, já tem uma brilhante. Caraca! Rapaziada, não sei se vocês estão ligados aí, a galera que tá colecionando, mas estão vindo uns pacotinhos. Tem que olhar aqui, ó. Esse 3+, significa que tem pelo menos três figurinhas da seleção brasileira, do pacotinho. Tá? É novidade isso aí, só nessa copa tá vindo. Vou mostrar pra vocês, pacotinho aqui, lacrado. Aqui, ó. Aqui, ó. Já começa, inclusive, não só a seleção brasileira, mas o escudo do Brasil. Mano, tem gente acreditando nisso. Mais três na classificação de idade. Mano, é, confia. Hum, molecada. Ô, me revive aí, me revive aí, me revive aí, Jess. Pega as orb bonitinho, me revive. Pra outra, você acha que você merece esse meu esforço, é? Só acho que mereço, mano. Xebre, miado, 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 miado. Ai. Cometi um problema, gente. Cometi um erro. 130 no homem, pinei, mano. Ah, vazou, vazou, vazou aí, vazou meio aí. Ah, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Misericórdia. Família, tá jogando lento. Tem que ir mais rápido um pouco, talvez. Também acho, mas agora vai virar o lado. Jessinha, pegou essa orb e salvou eu lá. Jessinha, amassou. Molecada. Molecada, não tem o que. Molecada, não tem o que. Eu não tenho 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 o que. Eu tenho o que. Eu tenho o que. Eu tenho o que. Deixa que eu jogue no meu ult. O que é isso? Vai na janela. Ai, fui no pré-fire, não mamei. Ela fez bem, ela fez bem, sabe por quê? Nossa senhora. Jessinha sem arma. Ai, me roubaram. Oi, Big. Onde é onde? Indo pra, indo pra, pra ser. Vou plantar C, 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 vou plantar C. Tô indo, mané, eu tô indo. Cara, os ADs são da Twitch, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não adianta reclamar comigo, eu não posso fazer nada. Eu posso mudar de plataforma, é o que eu posso fazer, porque é da Twitch. Da Twitch. Ai, se ele quer fazer live na Twitch, tem que usar dele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Como vai ser zero? Nice, tropa. Ai, que bonitinho que fica, escrito. Santorini, kelp, kelp Santorini, fala agora, fala agora. Oh, virou um round zero, você tá com coisa de louco. Eu tô 5 barrons, meu Deus do céu, que coisa feia. Eu acho bom fazer um eco aqui. Um ecozinho. Ai, ai. É que eu tô mudando? Fala agora, senão você vai esquecer, fala. Não, eu tô me gabando, eu tô com a janela aberta e com a porta aberta, tá fazendo corrente de ventos, parece que eu tô em um batuba. E amanhã já acaba a casa, já o condomínio já chega, procurando mensagem, alô vizinho. Não, mas aqui não tem problema, aqui eu posso fazer live até 8 horas da manhã que não tem problema. Fazer nada, precisa de gente no double. Eu? Eu gosto de jogar double. Então joga. I, C. Ô gente, mas tá errado aqui. Não tá. Eu? Eu jogo C. Malty, você no C só pegando a info. Eu sou eu, jacaré o bicho. Eu vou rushar que eu sou maluco. 5 barrons. Não tem cobrar tanto não, Malty. Tem C aqui também, tem aqui também, tem aqui também. Tem um chandelier meio. Tem meio também. Centro. Com uma chance. Eu tô aprendendo a ser mais calmo, mano. Eu tô treinando, eu tô... Família, tem ouro e pra A, mano. Eu tô treinando lá. Amassou, Manel. Fala, Nicolá! Tá plantando aqui, já. Xambler é mirado, eu não consigo tomar. Tô treinando calmaria. Caralho, vamos trabalhar. Pô, diminuí a sense. Mano, olha a mira do Lich. Parece a Cruz Vermelha, cara. A mira da Santa Casa. Muita Santa Casa. Nice, Santorinho. Não, mano. Tá lutando a skill, o cara não tem fair play algum. Vamos ver. O que tem que fazer, rapaziada? Te acompanho por causa do Nicolas. E Nicolas? Ah, o Lucas. Por que ele me chamou de Pedro Moles? Porque é o nome do meu personagem, ué. Tá bom, Jacinho. Valeu, valeu. É o nome do meu personagem. Os caras vêm achando agora. Ah, agora é eco dos caras. Vamos lá dar um peão. É. Vamos lá na A. Mostra pra pôr uma calma, Luca. Nós... Um pessoa ruxar meio e duas ruxar Dumbledore. Ou mais ruxar Dumbledore. Acho que eles vão fazer estourado no Bomb Store. Acho que vai ser que não há, na real. É o Gil, é o Gil, isso é. Eu acho que estourado é uma maluca. Eu acho que estourado é uma maluca. Eu e tu. Vem se fazer seu nome. Onde dá? Bora. Vem, vem, vem. Eu vou pegarnhinho pra acinar. Ai, ele eu morre. Muito mal, muito mal, muito mal, cara. Tem que ser. Fora selo, 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 selo. Vem comigo zero. Ahh, nem fudendo ela tava close, close. 7, 8 e 7, 8. Zero, nós duas. Usas. Tem dois menos 70 lá. Ai mano, eu pudei. Tem aí, viu. Serãoять, cara. Não Ministry. Não falta arma só pra me trocar com eles. Aí, explantaram. Mas foi bom, foi bom. Mulecada, Armandinho e Fabão Derrubando o chão da Babilônia Relaxa, aqui eu vou... Quanto dinheiro eu tenho? Onde é que eu vejo meu dinheiro? Esse aqui é nosso, 100% Agora eu não vou ruxar Rapaziada, deixa isso nos meus peitos Tô de Marshall Eletropal Família, agora o negócio é o seguinte Eu vou ficar quietinho na minha, jogando no remake Remake não, retake Pra cá Por enquanto é só a reina, por enquanto Rato, nada ainda Nada a ser Mas nem fudendo 120 coro Tô sentindo o beck, tô indo Umbigo pra dentro e pra fora? Tem um umbigo de gente normal Pra dentro, né? De gente normal, quem tem um umbigo pra fora é estranho Vocês tem um umbigo normal ou pra fora? Normal mesmo, que pra fora é errado Nossa, eu tô falando... Gente, vocês ouviram falando do umbigo desmutado? Aí eu mutei pra um... Nossa, mano Foi mal Pô, pior que os caras entrando nesse aqui de gobeira, mano Não pega tiro É foda Pô, agora nós fazemos um eco Normal, né? A gente tem que vint na reina, mano Pra fora é feio É errado Não existe Pô, posso jogar no white round? Muito louco Fica à vontade Pode, vou dobrar 5 barra 14, mano Que que é isso? Que que é isso? Eu tô 7 barra 12 também, então... É a primeira do dia Não, mas não existe isso Primeira do dia, mas... Mas o básico do... FPS continua no meu corpo Nossa, que evento gostoso Vem na minha carinha, ventinho Nossa, eu não sei o que eu tô fazendo Tá acontecendo um problema Ai, se eu meter esse... Ah, patinetado! Desculpa, mãe Nossa, mano Desculpa, gente Eu tô me perdendo Fala, não tiver Ai, Double 137 Vou mandar um contato pra uma pessoa Acabei de lembrar disso Boa, amassou Boa, Jata Gente, vocês... Comunica um pouco Onde pode ter? Ah, não tá caixando Tem o Elan, Double Varei Parou, sim Boa, Zero Amassou Tem que avançar Vai esquerda, só vai esquerda É a arma que eu achei que era Não era a arma que eu pensei que fosse Tem outra aí, aí Peguei, peguei Avança com o anel Tem que defusar Boa, Zero Pulo Long, pulo Long Ninguém olhou, Long Vamos, Filha da Puta Vamos, time Amassou, Zero Filha da Puta Vamos, vamos, vamos Joga nosso Deu tempo, Manel Deu tempo, Manel Deu, deu, deu Deu, cara Bom diabo não presta Vamos, time Cheirinho de pinto que tá, gente Não sentiu? É o meu É o cheiro do pinto da Jessinha Tô decorando já o cheiro dela Ô, Manel Oi É, faz o seu jogo É nóis, é nóis É o quê? Não, não, não Eu ia falar pra eu jogar Pera, eu vou jogar só explotando Você pode vir jogar Não, não, não Vou dar um door Vou dar um door Eu acho que agora é ser maluca Não, acho que é pra cá O que eles fizeram é ser agora Bateram o A uma vez só Tem meio Ah lá Tem pra cá, tem pra cá Eu vou pro céu, tá? O Dante Não, não é preciso do céu Tá na terra com o nó, Manel Tá maluco, vai pro céu É o carro, né? Ó, entrou, Dante Entrou, entrou, entrou Mano, é foda Não dá tempo de eu bagulho, mano Eu tô lese hoje Eu também, mano Eu também, eu também Eu também, 100% Morri Que raiva, cara Eu tô 100% burro, mano Eu tô 100% burro Tem aí, Malti Já tem aí, já Reina doida, mano Agora já não tem, não Tem coragem assim, ó Trolei, né? O cara tá entrando muito rápido no Bob, mano Tô ficando de xereco Eu não mato ninguém, mano Eu atira papel Ô, Manel Não mato ninguém, eu não mato ninguém Eu não mato ninguém Eu não mato ninguém Eu não mato ninguém Tá foda Valeu, gente, valeu, valeu Arrancamos três A Família, eu não vou aplicar mais A E eu acho que o Manel também deveria sair desse bomb Do A? É Manel, por questões psicológicas Por isso que são psicólogos, mas Só o seguinte, então Joga Manel Ô, ô, ô Ô, Dante, você no Dumbledore, Manel no C Mas Manel no C não ia ser legal, não Manel no C Relaxa, relaxa, joga aqui Manel, eu e tu no A, Manel Eu e tu no A Manel no C Relaxa, você é meu Você sou eu Você sou eu Você sou eu Aí, ó Você joga aqui de boa Manel, você tava passando? Não puxei tanto, não Eu tô 5 barra 16, tá? Só pra lembrar pra você Que a situação hoje não tá legal Eu tava abrindo no long aqui Fechou, agora Fechou, fechou Socorro, tem um cara com uma arma muito grande Eu tô virando com você Eu nunca vi na minha vida Socorro, morri, morri Ele me espantou Isso, ah, uah, eah, eeeh Alt, respira, respira Hoje não tá rolando Hoje não tá, não tá, não tá Dá pra ter com o CT já Comeu? Cochecinha Não, né Parede É o escambau Que os caras fazem aqui 55, eu não aceito Que isso, vida É o leozinho Forte É o leozinho mesmo Zero vida Boa, zero Você fica escondido Quando você faz isso? Ele fica invisível Invisível Nossa, isso aí Mas eu não tenho Parando na estação Se eu mato essa mina Eu vou pro clant, viu, mano Nossa Mas ele é invisível Mas elas encostam de bala Por favor, me tira do bomba e solo Que eu não tô Se botar três pessoas comigo Eu não mato ninguém Você tá jogando de Vandal E de Fenton Vai pro A com o Vai pro A com o Manel Eu jogo no C Tá, ô Zero O Manel, você tá jogando onde? Eu tô jogando ali no long Ali, ó Aqui Ô, mano, você tá dando a cara Todo round, como tá sendo? Hum, eu tava só espotando, né? Mas aí o cara me joga um bagulho que espota E vem com uma arma do demônio? Tá Propo, frame? Pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá Ah, os cara não quer ir pra onde eu tô, mano Tô indo Pô, matou a Renan na game round Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego Tô cego, tô cego Tô cego, tô cego Tô cego Calma aí Mano, sabe que eu acho, né? Tá chegando muito devagar, mano A gente veja um carro puxando, despirocando esse jogo aqui Sai! Como é que tira esses mo... Como é que tira esses mo... Como é que tira esses mocos daqui, cara? Tem que esperar Saiu Mano, é 128 Vai subir aí, atrás de você Não, a Renan tá subindo até que você Já acertou 101 Achei que a cabeça era mais emba... Ué! É 128 É, né? A Renan se matou Essa a gente leva Nossa, eu achei que fosse... Faseada, eu vou muito eco, tá? Família, um equinho pra jogar o 12, é isso mesmo Eu consigo, eu tenho dinheiro pro 12, eu tenho dinheiro Eu vou fazer, mas eu tenho dinheiro Eu também, eu também tenho dinheiro pro 12 aqui Relaxa, eu tô fazendo aqui, mas... Tá, eu vou ser de novo Ô, 12 do meu... A Renan, ela tá grandona 12 do meu ano, pô Ficou confiança do nada, ela Oxi Ó, um pouquinho afim, igual pra ela dar a cara e eu pegar ela aqui, ó Não, Gabi Mano, eu quero que você faça a Double Door agora Entra aqui no Double Door Eu vim pro C Será que não é Ghost não? 0x1 Não, não, não é É, não, não, não é Faseada, uma flecha na Double Door aqui Zoa Mano, eu tenho mais um, é O homem não assistiu nada dele Tem ult, Mount, pode ajudar o Mount se quiser Opa, tem que ser ainda Dei 132 nele, Mount Mano, eu dei dois tiros de scout, 144 no só Pega a arma da tua frente, Mount, ó Tem uma vandal Olha que ele tá close aqui Eu quero que ele avance aqui, zero Que ele vai tomar uma... Ah, me comeu, né Família Agora, ó Atenção na play Ah, tá bom Entregamos 12 pra jogar... Relaxa Calmou, calmou Comecei a jogar tem uma semana e já tô querendo desistir Não, Valorant é jogo de desgraçado, mano Não tem como jogar esse jogo, não Não dá, não dá, não dá, não dá Vale mais a pena, inscrever no canal do Mount, assinar Prime e obter o sub grátis Hoje, vale mais a pena... O Prime não dá... Não, Prime Prime, com certeza é Prime Tudo diferente, zero Oi, não tem ninguém Oi Vai Ela vai, ó, vou engasopar ela Vai, engasopou Engasopou Mano, você ultou, por que que você ultou? Ai, meu Deus É louco, é louco, é louco Não precisava ultar, mano Mano, gente, comprou, ganhou Não é possível, comprou, ganhou Mano, eu vou jogar com você Olha, eu acabei de entrar no jogo, mano Eu acabei de entrar no jogo, fica tranquilo No 12, é o que a gente precisa A gente precisa dos players agora Ah, o Zero vai jogar contigo aí, né Fechou, fechou Fechou Joga na audição e joga off angle, isso mesmo Joga na audição e joga off angle, isso mesmo Joga na audição, joga no shield, joga no shield Rapaziada, continua na double door aqui, viu Esse round aqui, ele não existiu, tá? Não existiu pra caralho Chuto que não é, não é, não é, não é Chuto que não é, não é, não é Não tá, não tá, a gente tá fazendo o mesmo setup todo round Não tá não, eu tô trocando bomba e eles vão no que eu não tô Não, mas aí, tipo, a C sempre foi 1 e a 2, meio e B Ah, ela restou Não? As balas eu tô tomando, véi Mano, os caras, não dá tempo, não dá tempo Porque o boneco demora pra fazer skill Mano, não existe spray nesse jogo Tem que jogar de Phantom pra dar spray, não Esse jogo aqui nem valeu, esse jogo nem valeu Eu vou no banheiro rapidasso, bem rápido mesmo Já vou, mas pode buscar partida se quiser Nem valeu esse jogo, que tu não sabe Ó, apaga o VOD aí, mod Por favor Na primeira do Dino, eu perdi 11 Counter Strikezinhos Perdi logo é 15, mais o meu Caio Mais o meu Caio, tá, Bobo? Bobo é tu Eu volto pro meu ouro de cada Dino da hoje Liberou ontem Ai mesmo Já trancou É porque a gente não tá com o tipo oficial, mano A gente tá com visita aqui O Manel me deixa apreensivo Ó, mas o Manel... Oi chat, o irmão te abriu live mais tarde de hoje Fala galera, bem-vindo a live Obrigado Lipe pelos 7 meses Yamimir Nossa, meu braço que ele começou a doer muito agora, viu? Obrigado pelos 10 Félix, obrigado pelos 5 Boa noite Boa noite Tá no Brasil, velho? É pra trocar de arma depois de comprar Como assim? K.O. Porra, mano Eu sinto que tem que jogar com boneco mais diferenciado Quem que é o K.O.? Ah, é aquele, é esse feio aqui Não vou jogar com esse feio Tá na hora Tá na hora de eu ativar meu boneco main, mano Não vou jogar com o de feio Olha que cara feio Faz a fade, o contrato da fade então, Mount Fade? É Contra as olhos, você tem que jogar de fantão, mano Você vai gostar da fantão, tô falando sério É Porque ela dá spray, mano Começa na cabeça e termina no spray, tá ligado? Mano, é isso Eu vou lançar o meu main Foda-se o mapa Não quero saber de nada Foda-se o mapa, não quero saber de nada Foda-se o cara de chambler 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 Fácil A Astra? Tá, não sei quem é a Astra Mas tu nem vê... Ah, mas eu vou estar no verde porque eu sou ele, porra Prefer ver aí A fade... Não, a fade é o caralho Que mapa é esse? É o que tem o... Não tem ideia de que mapa... Ai, eu sei que mapa é esse Nossa, eu não conheço esse mapa Chamber é porque você acerta tiro e não liga pra poderzinho Não assistiu o último jogo então, Bruno Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui ó, por exemplo Esse agente é muito foda Olha lá, pica Imagina você olha pro cara e o cara tá jogando com esse cara aqui, foda Ah, obrigado Agora, esse mapa é bom, tô meio Tô meio Tô A Tô, já tem dois A Não viu A, você falou que eu acerta o tiro Ô Santorini, fica A, mas vem picar meio comigo nesse round Depois você volta pra correndo, se não tiver Tá, deixa eu só deixar meus apetrechos aqui Não, mas é 15 segundos, você tem que tá aqui no começo Não, Renate, meus apetrechos são rápidos e fáceis de colocar Então, não, então nem vem, então nem vem, então nem vem, então nem vem Oi, Mano Tempinho que eu sei se você queria essa extinho aqui Ah, tu é bonito Não, pera, tu é proxagem bonito Nada meio, nada meio, família, meio quieto Nada A Nada B aqui É aqui, é aqui, é aqui Passou rei Vai ter a linha Tem, tá em NG já A turma do bairro Banguei pra você, Mauro, que é todo mundo cedo Tá, todo mundo na minha esquerda aqui Que bangue linda, Manel Quantas balas? Nove Família, chega em um bombe aqui agora Gente Manel, você jogou muito, mano Você amassou, você amassou, você amassou Eu não fiz nada Mano, eu peguei os caras tudo com a mãozinha na cara, Manel Ah, eu não fiz nada Como é que não fez? Nada É, metei os caras Você quer essa aqui? Você quer essa aqui, ô, Monty? Não, o Spectre tá me tirando Não, não é Spectre não, é Ghost, é Skin Ah, é bala essa aqui? Essa daí pega muito Chega, faz barulho Caralho Cabuceto tá pegando fogo, calma aí Oxi Ah, vai tomar no cu, porra Vai você, porra, sai fora É, oxi Ah, o mesmo, o que quicou no chão, rapaz Do nada, o que quicou, mano Cabuceto tá pegando o cu Onde que é aqui, Manel? Seja mais específico Ah, ué Eles começaram, tá? KNG, ele tem KNG, só tem O que é que? Oxi, cara louco Tá me tirando Família, chega e não vou pegar agora Nossa, a mina não tá na cabeça mesmo O que é isso? O cara Gente Manel, pelo amor de Deus O cara tá se tremendo todo aqui Morreu É o Manel É da skin do Manel Gente Ué, o outro caiu lá Quem matou? Ué Morreu, velho Já foi, o Manel Ah, não tinha um vivo Tava no lobby trocando skin Nossa Muito entendido Round bonus Round bonus, é round bonus Joga lá com o Mount ou? O Mount, joga no ouvido Que eu vou, se não tá nem ser nada Fica tranquilo, fica tranquilo O Kaba no Aquaria de choque Era final kill da skin Ai, eu tentando matar o cara tomando choque Obrigado, Jojo Pelo 5 Tamo junto, meu querido 5 5 Elfo, obrigado pelos 100 bits Catrime, obrigado pelos 15 meses O que você tá fazendo aqui? Não sei Brim, brim do titio é o seu Mano, eu falei aqui Eu não sei de onde Não sei de onde pode vir gente Pode ir lá, Mount Acho que tá os 4 lá Não, tô aqui, tô aqui também Eu não sei como é Eu não sei como é que chega Que raiva Mais um? Mais um, zero É, tá passando mal aqui, ó Batei um, graças a Deus Não, eu me espotei Não, o round foi ótimo Acaba no Aquaria do choque Ah tá, pera, já liço Vai tomar no cu Eu me espotei Errei Olha, mano Relaxa, os cara vai rir Agora eu voar O zero Que você começou a falar E eu te gostei Tem que jogar de chamber Porque o chamber é francês Mas é fechadão com a Fran Isso é mesmo? Chambler Mano, eu forço Eu forço, né? Nossa, hein Não, mas foi bom, véi Calma, chat Tô calmo agora Tô calmo agora Foi bônus, né? Uhum Alô, zero Eu tenho ult, hein? Tenho ult É spike na A, não é isso? Acabei de ver, aham Todinha Smokeou aqui o Brin Arma na mão, Marti Arma na mão Meu Deus Matei ela, relax Amassou Zero, você consegue se curar? Tô de boa, tô safe, tô safe Tá lutado Mano, eles vão virar Em cima Puta, não deu tempo Em cima e embaixo Na esquerda Em cima no KND tomando o bairro Nice, Mano Eu tô meio marcando Se eles viram, tá? Em cima, em cima Ai, eu pinei, cara Ele deu um passinho pro lado Na montanha É, mete o bobinho Eu tô usando pouca skill, né? Todo round, na real Todo game Tem mais um, acho que tava Tava no headshot Tava no headshot Hum Comeu, comeu, base Comeu, base Direita, direita, direita Zero Valoriza, toma Valoriza Ele tá explotado Zero Ah, o Zero tá no outro Foi meio não, Jessy Ele tava no KNG O Guaranado, ela mata o cara Se levar com tudo Relaxa, vocês vão ver outra gameplay agora Rapaziada Eu só queria conseguir comprar Mano, eu vou forçar uma Phantom Colete 1 Não, o Mount Passar as caldas aqui Pra você não ficar muito perdido Aqui onde eu tô É o Camarote Camarote? É, lá na frente Também é Camarote Tá vendo? Tá, não Mas aí é um problema Tá Camarote Aí fudeu Não, não Porque dá pra saber Dá pra saber Só tem noção de jogo, né? Isso Aqui é o KNG Porque tá escrito KNG em cima Entendeu? Qual é o webcam? E lá na frente, lá É a montanha Tem meio Xander deu a cara Voltou Montanha, tá A galera do Valor Não sabe muito Como uma coisa funciona, né? BT tá mutado Foi uma má família Eu que smokei meio Eu que smokei meio Tem B Pode virar Pode virar a mão Eu consigo chegar lá rápido O nome do cara no jogo é Zero B10 Tá aqui embaixo de mim Não, mas não tá vendo não, gente Meu Deus Tem ninguém telando, não Joga lento, família Joga lento Plantou agora Tá, pegou um cara Onde, 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 onde? Só a defusa Boa mão Só a defusa Só a defusa Ele caiu, ele caiu O tempo é dele Boa Eu escutei ele caindo Pior que eu escutei também Mas achei que fosse time Eu não vi que eu tava sozinho Isso aqui é bom? Essa arma aqui? Dele? Ué Ué, ué, ué Era ult, era ult, era ult Preciso de drop, eu acho Não preciso não, mentira Linda, WhatsApp Eu vou precisar Ah O mal, o que faz pro Manel? Puto, foda que eu não tenho colete, molecada Eu não tenho pro Manel Então Não, melhor eu fazer e jogar colete 1 é, né Ah, o pirulito tem, o pirulito tem Trapa aí, Dante Pirulito Ah, ele tá mutado, ele tá mutado Pirulito Dante, trapa aí, trapa aí, Dante Raul Tô duro, tem dinheiro não Tem sim, tem Tem sim Ai Nossa, eu ia vender meu colete pra comprar Nossa, aqui eu me abri pros caras Socorro Tirei a cara, véi Tem bastante aqui, mano Ai, a granada Hum, me esbangou e me abriu 78 nela Eu também peguei Ai, você não me banga Se eu não pino, véi Tá aí, tá aí, você viu, Tomás Eu acho que é por dia Tipo, porque Phantom é Ela não mata com HS, né A parada é Se a mira tá boa, joga de Vandal Se a mira tá ruim, joga de Phantom Todo mundo do time que não, véi Um atrás do outro Meu Deus Ah, o foda que me... Relaxa Entrei no jogo, eu entrei no jogo pra caralho Família, eu tô eco Ah, entrei, tô eco pra caralho Eu também tô Eu vou brancar Jovem mal na reina ali, mano Mata sim? Wanda é one tap Phantom é spray Mas Phantom não dá H... Ah, não é hit kill, né HS? Não, é coach, Mount Dá 145 Tá, é coach, tá Tá, tá Isso, ela dá 145 de dano se você acertar na cabeça É, Phantom, Phantom, Rayella é tristeza Mas é aquilo, a Phantom é dois tirinhos, três no máximo, entendeu Ainda mais do que isso, o recoil dela vai pra caralho Tem B, tem B, logo é B Tirando É bem mais rápida Ah, é? O fire rate da Phantom é maior? É, atira mais rápido Ah É louco O cara me matou um segundo antes, mano Boa Ai, filho da puta Tá vendo isso aí na reina Vou saber que ela parei Nossa, subiu Boa, Jano Tem um em cima Um plano, um e dois no site Nossa É Não joguei Termo hoje ainda Não joguei, não joguei Cara, eu vou a zero não Eu errei três tiros na reina antes de matar Pô, eles vão ver de novo Eu tô sentindo Eu também tô Quer forçar a estrela a saber? Nossa Pode fazer mais gente na B Eu jogo o safety na... Ô, Jatinha, fala o seguinte Você olha o meio? Eu olho o meio total Aí se, 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 se... Não tiver Isso, isso, isso Por onde eles podem ver Vindo a B? Sabe, Felipe Que rank é isso? Não tenho ideia E talvez no meio Mas se vier no meio Zero Monverbe Tá, então é só aqui no... Aqui Só Jogar esculpado De longe vale, né? Acho que eu tô ouvindo barulho na A É na A, é na A Virando Ah, é, meio tá quieto, hein Linda, linda, manel Tem RP hoje? Tem, claro Pera, pera, pera Pera aqui embaixo Tem, pai Zero, calma que eu bongo pra você Qualquer coisa Bunguei Tem mais um ali, cego Zero Sim, sim, sim Matei Tô sem embala Linda Boa, boa Boa Vamos manter a Phantom, então Vamos ver Faz assim, olha só Faz o... Ô Dante, você bota um fio seu Aqui na cozinha Aqui em cima Sabe? E a Jessinha joga na B com você Porque aí qualquer coisa Ela é empalhada aqui Vamos repetir B com certeza Oi Você sabe que dá pra vender arma? Dá Dá, né? Ah tá, sei Não te entendi Só queria falar A gente quer que eu bingisse Eu quero que se lasque aqui Eu já tô aqui, ó E tem o salzão, né? O salzão é foda É aqui De novo? Não, aqui é eu Ah, eu Nossa, uma esculpada é muito bem Linda Tomatista, linda Mount Boa Mano, senta Tá miado pra caralho, brim Tá miado pra caralho, brim Brim do papai Brim do titular o seu 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 O cara acompanha só o finalzinho, né? Continua miado, continua miado Ai, se fizeram Seu Tomar nerd que eles Tomar nerd que eles O cara tenta pra seguir o bonde Brim, brim, brim Seu Seu Mano, é 100% A 100% A Será? Sim, esses caras Eles são ruins na tática Tipo assim Eles ganham, eles repetem Eles perdem, eles trocam Eles perdem, eles trocam Eles ganham, eles repetem, tá ligado? Ganha, mas ganha Eu acho que você tá tentando achar padrão Esse cara é bicho demais Pô, eu tenho o último, tô louco Nossa, mas eu botei um fio aqui Olha lá Beio Chandelier, menos 30 Pô, dei dois tiros nele Isso é lag Onde que ele aparece aqui, o Kaba? Já vi Pua família, pua, pua, pua 2 HS 3 no peito, mano 93 no cara Zigueira usa Phantom Em mapas cursos e mantão em grandes Menos 100, menos 100 no Chandelier Ele tem com o HS Que chique essa Me ceguei, joguei mal Nossa, joguei mal Parciada Camarote, moleque É isso? Nossa, olha lá Olha isso, mano O cara jogou a bola de fogo no Fantasma Que jogo é esse, mano? O cara jogou a bola de fogo no Fantasma Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Que cara tá Ai, joguei mal esse round, mano Gastei ult, tudo errado Não, não Eu vi ali que não ia ter o que fazer Eu fui fazer um vlog, mano Porque não tinha mais o que você já fez Ele vai fazer o sepultamento ao vivo ali pelo menos, né? Ele vai fazer o sepultamento ao vivo ali pelo menos, né? É a tropa do ganha-repete Eu tô falando que é a tropa do ganha-repete Aqui, aqui, aqui Nossa, morreu, já tão close Nossa, eu dei muito dano em muita gente, mano Nossa, os caras tão close, close Se lasque o Phoenix, se lasque Mano, geral miado, rapaziada Geral miado, geral miado Geral, eu não sei se é geral Eu tô falando assim, geral Geral mesmo, mano? Geral, geral, geral Ó Mataram um dos miados Os dois do último miado GG, rapaziada Tô falando com vocês O rank não tenho, mano Eu, quer dizer, eu tenho Eu não sei, eu não jogo Valorant Eu tenho rank? Tenho, né? Tenho rank? Ouro A adicção é terrível, né? Não tem como Mati, você tá jogando de Phantom? Tô Esquece aqui Vem aqui aparecer no meu bloco Alguém vem aqui aparecer no meu bloco Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Fala, galera, beleza? Zero, dropa pra mim, zero, dropa pra mim, zero Esse cara vai fazer um buraco com câmera, né, mano? Que viagem desse jogo Foi mal, eu tava agradecendo muito, louco Spike? Spike? Spike, gente, tamo jogando CT É aqui, né, Raul? É aqui, é aqui É, perdeu, virou, é o que eu falei Ganhou, repetiu, perdeu, virou Não entrar ainda, hein, mano Fica ligeiro, fica atrasado, algum Nossa, esse bar me dá muito dano Que isso? Aqui, fodeu Chega, falou no voice Hilde tá... Morta Viraram? Viraram, com certeza Ah, tá aqui a Reina O Chamber deu o TP voltando, mas ele vai ficar aí Boa, zero Tem cinco Menos... não 35, não tem porque dar calma Olha o Manel jogando Mas ele não planta pra você Mano, olha o Manel jogando Se amassou, eu não entendi porquê Ele ficou off-angle, mano Mas o cara tava no bomba e era só ele plantar, porque ele abriu pro Manel Não, porque ele não tinha como ele plantar Ele queria saber onde eu tava, na real Mão, três olhos, me dá spike, por favor Rapaziada, por que que eu tô sem dinheiro? Não sei fazer isso Família, aqui tem que jogar rápido Escolhe um bomb e WK Peraí Escolhe um bomb e WK Hoje não é dia de dar tiro, não, chat Peraí Vou prender esse Pronto Ele tinha ouvido o teleporte do homem, então ele picou De louco, né? Que era só ele plantar e ficar fechado Costas ou ele não ia estar Ele conseguia plantar fechado, aberto pras costas Não? Vai ter RP hoje? Vai Eu acho que tem um varado nele Eu vou ter que iniciar no Valorant, Família Reinal Ah, tem um cara marcando a saída da Smoke Tem costas Costas eu tô marcando Tô marcando costas Pinei, Família Ela curou, ela curou Deixa eu tirar 30 dela Olha ela aí, ó Tô logada Se pudesse, eu tenho que iniciar no Valorant Ganho, ganho do Neymar Ganho, ganho do... Hum, C4 é deles Ganho, ganho do Neymar Ganhei Como é que eu já vejo? Vou iniciar aqui, rapidão? Vai, vai Vai, Ligero Ai Ai, véi Né, esse mapa não conhece não Na real Olha a Aurora Boreal Aurora Boreal, né? Oi, a galera trocando tiro, né, mano? Olha como a natureza é bonita E a galera aqui se matando Guerreando, cair de nada Cair de nada mesmo Oi, é King de malandro? 5 barra 8 Vai comprar que jeito Meu Deus do céu Oi, eu acho que devia ter um jogo de CTTR Assim que o CT pega a bomba Isola ela em algum lugar E TR que se foda Molecada, ganhei ganho aqui do NJ Tamo junto Vem pra casa Vem pra casa que chegou a visita Já fala pra ele já ousa Quem que tava com ele no arco do triunfo lá da balada? No arco do triunfo lá da balada Lali, lembra de mim Zero Morrei Hum, sabia que tinha ali É, a balada chama Arc Ai, que merda, cara Você viu a balada Paris Arc aqui, ó Relaxa, esse jogo aqui é nosso, família Vambora Balada Paris Arc Ó, ó Tá bom Olha como é que esse jogo aqui é nosso Olha lá, ó Lark Aqui, ó A balada que nós foi, Zero Pode ver se daí Chama Lark Olha isso aqui, mano Olha a balada mais rica da França Olha onde é que é a balada, gente Olha a balada onde é que é Do lado do arco do triunfo Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Esquece Zero gameplay lá, resenhando assim Eu olho pra trás Alguém esbarrou em mim É o Ney, tá suave, cara É o Ney, é o Ney Ó, maldito, cabuloso, né Deu rolê com o Neymar mesmo Deu, deu, deu mesmo Não é nem fake news Como de Siroc, nada Nós tava bebendo, era Blue Label O que que tinha lá? Você lembra, Zé? Blue Label, tinha uma vodka cara Será que eu não lembro qual era Você tá voltando aqui, mano Que ela vinha toda brilhando Lembra, Malt? Lembro, lembro, lembro A vodka vinha no Zeppeling Tá suspeita isso aí, velho É A moeda tava ali Do lado da minha vó, meu Deus Ele deu TP Pera aí Ai, caralho, mano Família, relaxa que o Zerão tá vivo O que eu vou fazer? Zero, tem um E aí no YouTube, aí, ó A moeda, Zerão Telei na hora, tá? Telei na hora, tá? Não sou C4, cadê C4? Zero Ela me matou cega Onde, onde? No meio Tá vindo pelo meio, Spar Malti, aí Onde? Aí na direita, na direita Isso Ou CT, ou vai vir pra onde nós veio Lá atrás Não, mas lá é TR, não? Você viu, você viu, aí Ai, que porra Ai, Cê Vamos, porra Vamos, caralho Aí, jogou muito, hein, Zerão Valeu, valeu, tamo junto Mano, era Blue Ray, mano Era uns negócio de louco lá Ô, Malti, se dropar pra mim Fica muito ruim Porque daí eu não vou ter dinheiro pra skill, irmão Dropa, dropa, cadê? Pede Ô, Zero Só teve um problema Que ele rolou com o Neymar Não aconteceu O que que nós queria que acontecesse, né? Isso aí? Você dropa? Não, não é nem isso Não é nem isso Que nós não conseguimos comer antes É, é Exatamente, exatamente Exatamente Ih, mano, em Paris Que é caótico Tipo assim Tava tocando saxofone Neymar no rolê E nós, mano Nós precisamos comer É Nós tava assim Nós precisamos comer E a gente usava mesmo Pra poder beber mais Família, me morri Me ajuda Me ajuda, me ajuda, meio Ó, minha tática ali na Áfana Fui quase infalível Sério, mano Cuidado com a Áfana O Diogo Defante é da Mi BR Mentira Acabou de anunciar Para É sério? Falaram pra eu ver o anúncio Sério Família, isso não é arrumar seu negocinho na B? Mano, fala que eu não sei onde que são os pixels Os dois estágios da faca? Filha da puta Botei um chip no meu pulo, caralho Tchate alugando Escuro e claro Ó Família É que é foda Não tem muito sol Aqui, ó Família, vem vindo pro B Vem vindo pro B Claro O C E escuro Bala, né? Ele inverte a faca só Camarote Aí Camarote Onde, 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 onde? Onde, onde, onde? Onde, 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 onde? Onde, 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 onde? Onde, 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 onde? Onde, 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 onde? Lá vai fogo, família Entendi 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 Família, esse jogo aqui é nosso Não sei por que que nós está nessa turbulência Posso dar uma cal? É porque o bounce está 6 barra 10 Família, posso dar uma cal? Eu tenho uma cal aqui que é infalível Nós vai ganhar muito essa Vai Não fizemos nem um A maluco ainda, Santorini Não, mas o A maluco não é jogo Porque os caras do lado estão muito preparados Os caras tem smoke e tal, tal, tal A cal nossa que a gente tem que fazer é tubo maluco Desabilitei as vozes da U Tubo maluco, vambora, 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 vambora Arma na mão, arma na mão Tubo maluco Tubo maluco Vai, 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 vambora Eu tinha beijado aqui Eu tinha beijado aqui Peguei ele Ele quem? Mano, mano, estou jogando muito mal Mas ele está na C, mano Está na C2 Eu sou a C4, rapaziada, calmou Aí, entramos no bombo O bombo está vazio É só plantar e defender Turpo maluco Calma aí Prozinha não plantar, rapaziada Família, tem cozinha e duto Rapaziada Nossa, o bombe não é ali não Cozinha e duto Cozinha e duto Ah, é malmarte Isso Malte, Malte, atrás de você Atrás de você tem um Ele passou nas minas 9 Dois, dois atrás de mim Dois atrás de mim Também acho que passou Passou, eu vi passando Nice Mais um Nice, porra, vamos Está no CT Está, é, é, cabarote Caramote Ninho Queria sair daqui Boa Vou saber que era aberto Joga no mindgame agora Isso, garoto Deixou Nossa, essa arma é ruim pra esse cara Olha o mapa dessa arma Nice, rapaziada Vamos embora, porra Rapaziada, fogo maluco Não falha Se quiser fazer de novo Maluco A maluco é o melhor ajuste desse mapa Se duvidar, um dos melhores O Valorant E tem o dito O robô do Chamber Quem disse que não botou? Eu quebrei o robô Só dentro da marcação brilhante? O que que é isso? Você que joga no Raelo, Manel Vocês não conhecem a palavra maluco Tropo Obrigado Ô Manel, se você jogar três partidas com o Dante Você vai falar assim Mano, o Dante vai ser um eterno ouro Porque ele tem um speed Você vai ver Mano, não é, mano Não é Eu sou um radiante disfarçado, mano É que eu não sabia que Eu não tinha visto não lá pra onde que era Vamos tentar entrar lá Eu tenho ult Tem que tentar morrer muito avançado Ah, maluco não Mas não dá pra fazer maluco Tá, então eu vou abrir mira então Já que você tem ult Pra poder agressivar os caras de primeira Então Fechou Ó, a Raze, ela tá aqui pra v... Aí ó, Raze e coisa Tá ligado Ah, achei a Raze já Joguei slow lá Mais um Ah, eu morri pra... Tá bom Tá, tá varmada Mano, como é que eu ativo as vozes da ult, chat? Áudio Voice over Ué Ué Sabe, tartaruga Ué Que dê Tem um cabo no chão com ledzinho Não é em geral? Outro Não, showblum Ah, meu Deus E agora pra achar Nossa Já tá? Ué Tá fazendo a dança do copo de vassoura lá, velho Que feio da misera É, dublagem em PTBR eu precisava descobrir como é que põe, porque não é aqui, ó Ah lá, isso aqui é texto, não é isso que eu quero Ah lá Não dá pra mudar o voz É no launcher Olha aqui alguém, ó Vamos embora, caralho Tudo maluco, agora é tudo maluco Tem um brin aí, arma na mão, arma na mão Pode vir gente ali, ó Mano, eu tava muito preocupado olhando a porra do mapa Nossa, ai Ai Ai, chat Eu tava muito preocupado olhando o mapa pra ver se tinha entrada ali, mano Eu tava muito preocupado olhando a bucetinha do mapa A bucetinha do mapa Ah, ele tava bucetei O que você tá indo, mano? Não, eu tô, tô Tô curando Ai, caralho, cara Cozinha Mano Cozinha, cozinha, cozinha Você pegou a de 4x0 E assim, ela não imagina que você esteja aí Se você quiser urrar, você tem ult Nossa, aquele que foi direto, tá? Foi metade, tá? Boa, boa Amassou, amassou, zero Porra, vambora Obrigado, Nathanel Pelos dois meses Vocês já pararam pra começar o que, Nathanel? Gente, essa nerfzinha de brinquedo, ela pega tiro, tá? Pega muito, pega muito Obrigado, Iaiki, pelos 18 meses Tamo junto, Maus Lençói Tamo junto, Maus... Por que Maus Lençói? Cap 10, obrigado pelos 19 José Leones, Lones José Lones, obrigado pelos 4 Elfo, obrigado pelos 100 bits Catrima, obrigado pelos 15 meses Maria Helena, obrigado pelos 3 meses Tamo junto, rapaziada Um beijo pra vocês Rapaziada, alguém compra pra mim e não compra, né? Diz que é Disque Ai, Mount Filha da porra Ela tá vantada Tô familiar, agora vou monitorar tudo com a minha câmera aqui Hintech, eu comprei, vou falar assim Ó, tem um cavo aqui, ali, ó, ali, ó Ah, mas peguei Morri! Ai! Tô suave? Vem, já vai ter cobertura da gente já Pra aquela stage, ela avança Peguei ela Boa Nossa, atira bem, mano Vai virar pra covardia Mount Espera Ô, o Mount pegou no ar, o Mount pegou no ar Socorro Reina close Vou mangar ela, vou mangar ela Porta feia Mount, você tá bem, Bu? Por quê? Mais um, mais um, mais um Que foi? É o 12, é o último Mount Ia ficar com a ult Não, Mount É que na sua tela Apareceu a reina inimiga cegada E você só ignorou PG Família, eu vou fazer um xixizinho Já pode acertar a outra Tamo junto É meu? Você vai outro Mount, ou não? Vou, vou, mais uma Ele vai, ele vai, ele vai Como é que não vai? Fechou Vambora, vambora, vambora Mais uma Não vi Sim, apareceu Ah, vai dar nem tempo dele fazer xixi Voltei pro Gima Amante Ela tava agachada Do lado do girador Porra, mano Ai, eu amo esse mapa Obrigado, meu Deus Gente Gente Buguei Buguei não Tô suave, tô suave Tava aparecendo pra eu desbloquear o Caio Ai, não Tá Ela tava na minha direita Hum, rapaziada Pode ir, Jessinha, pode ir, pode ir O Manel não pega 5 do Elista O Manel joga tudo errado O cara não sabe jogar mesmo Ele não sabe jogar mesmo Não, provavelmente o Zero vai de... De fênix, né? De fênix, né? De dodgy É mesmo, ele pode ir de dodgy também Pelo que não parecendo Ah, pera Dodgy não é um boneco, não? Toma Não É, que tá Ah, tá Eu achei que você tava falando que dodgy era um boneco por um momento Não, não Pra botar o jogo em PT no launcher Você clica no ícone do bonequinho Clica nas configurações Pra quem não gostava do jogo Freaky, aqui fodeu o Freaky Não, mas eu tô jogando mal pra caralho, Freaky 5 do Elista, eu jogo Eu tô jogando malzão hoje Eu sou adepto, Manel Você quer que vá com o seu do Elista? Porque é o seguinte Você não tem que jogar pro time nada Você tem que jogar no que você sente confortável Não, mas eu tô pegando pra jogar com o que eu sei, véi É isso, Manel Pega o que você sabe Pega o suportinho Vambora Nossa, não, zero Não, não, não Sério, não Por que não um dia? Não Não, era assim, o ira Mano, é verdade O Defende tá no IBR mesmo Como assim, cara? Aqui Ai, tu tem certeza que é aqui mesmo? Mano, foi o endereço que o Vinicinho mandou Ué, e desde quando tu couve em rato? Mano, relaxa É que sim, cara Tem esse card de Jardim, Pavão e Chiba? Então, vamos esperar aqui Tem um colob fechado? Forte, tá? Ué, e é o bar do Juscelino Cubecast É, olha esse cara, mano Estavam me procurando? Sim, né? Demorou pra caramba, filho Agora eu tô aqui Cadê as lives, irmão? Agora tu é influenciador do MiBR Já tá com o PC bom? Tô com o contato aqui do cara Que vai arrumar um PC brabo pra mim Vou fazer o arroba pra ele Tá mesmo? Vamos lá agora então Partiu, chamar o Uber aqui Vambora Esse cara é muito bom, velho Lei, 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 lei Aí, pô, chegou Bora A gente não pode pagar depois? Negativo Então faz na mão Lei, 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 lei Ih, caralho Vamos decidir na porrada Ih, tomou Desolve esse corpo aí que eu vou de mototáxi Ah, não Não, cara, não E a gente, mano? Você acha que se foda? Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Ai, dá com medo Ai Coeste, aqui mesmo? O Muca, o Muca é o mototáxi, cara É aqui mesmo Vem O Muca é o mototáxi O Muca É aqui Aí eu vou fazer o arroba aqui Aí, melhor loja de PCs da região Irmão, esquece Tá paga a publi, irmão Cadê o PC? Irado, tá? Anyplay Tá de sacanagem Tu vai perder a tua essência, tu? Ixi Acabou com ele, tá? É melhor do que o sonho Mano, fácil um dos anúncios mais picas que eu já vi Fácil um dos anúncios mais picas que eu já vi Mano, o anúncio do Defante é fácil Joga, 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 joga Jogo Desculpa Começou? Corri Tadinho Nossa Corri, rapaziada Aí, se amassou Só vou tomar 5 Ah, mano, tomei de lado Nossa, direto, direto Ai, eu ia tentar, velho Ô, você viu o que é isso aí, tu as corridas? Vi, 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 eu vi Hoje eu vou na Irlanda Mano, o primo tirou o Neymar Júlia no primeiro pacote dele Vai tomar no cu Para de mexer Vai te fuder É Kim, é Kim, é Kim Ô, rapaziada, depois assistam o anúncio do Diego Defante Fácil, um dos anúncios mais picas que eu já vi De organizações esportes em geral Anúncio da hora, vou ver depois Muito foda É que é o Defante, né Gente, eu tô perdido, onde que a gente tá? A gente tá CT? Tá Meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu combino muito com você Porque eu sou maluco Já tirou o Lima, Meio? Não Não, mas pode ir ali, tá? Ainda não A Jota, você quer abrir na mira, eu e você A gente vai junto Olha as cotas, zero Olha Dois, dois aqui, dois aqui Batei Tem aqui, zero Tem aqui Beleza Família, podem encaminhar pra B, encaminhar pra B Mano, eu dei 30 na face, de 20 na Viper Lima Meio Ai, como é que eu erro esse tiro? Base Ah De apotecel Mano, prima Prima Primo, você é ridículo Ai, meu bracinho Ai, meu bracinhozinho É, se eu tivesse um pouquinho de habilidade ali Não vai fazer oito falar oito e meio Eu vou ter que ver depois, mano Na íntegra Família, agora é mandinho, né? Amado nosso Sabia que a Marshall, a precisão dela Se você não der scope, é 100%? Mentira, sério? Você pode ir andando? Aham Não, não Não Mas se você tiver parado Se não botar o scope, é 100% de precisão Da Marshall Entendi O que não é da AWP A AWP é aleatório mesmo, é RNG É, a AWP é aleatório Mano, pera Só o scope é meu que é Eu vou jogar nesse bomba aqui Nossa, eu tô jogando de Phantom Pior que esse mapa é melhor Vandal, né? É, não É, não Ele é muito longo Eu tô só comendo Warb e tomando bala Quem do? Ei Os caras pegaram o Malty já zero hora ali Os caras Os caras Família, família, foca, foca Aqui um olha um lado, outro olha o outro Os caras montaram o Marapuca pro Malty, mano Ué Pode ter céu Esse mapa é rendido Ué Vai ser pra aí, vai ser pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Uá? Vai, aham Vai pra aí, fez parede Gente, passou o meio aí Ninguém avisou É que esse mapa aqui meio que não tem o meio, nossa Esse mapa é, Malty Esse mapa, ele é muito louco Ai, que susto Morri de faca na mão na antena Bessinha, você sabe o que fazer Ai, tem uma zipline, mano Bessinha tomou para a zota Ai, você tá vendo? Osp É o Naruto, é? Ele me ouviu Ai, entendi Entendi Ih, caixinha de presente Foi embalado, Manel Realmente, eu não tinha o que fazer ali Tá, a gente pau aqui Vou jogar na minha ult Ai, os caras passam lá em cima Gente, eu não tenho dinheiro Vou jogar meio termo, mano Não sei se eu entendi não Vou ser muito sincero Embaixo Ô, Fade Seria bom você ficar comigo na B Ou Mount na A, não Só fica o zero Mount, vira Vai pra A Ô, Jacinha, me explica uma coisa Que aconteceu comigo aqui Minha parede, ela ficou verdinha, mano Eu não entendi o que aconteceu Não, eu quero jogar na B Eu quero jogar na B Eu quero prender a B aqui Como funciona Provavelmente a Viper jogou o veneno dela E não sei Tem aqui Tá, entendi Tem aqui, tem aqui, tem aqui Tem Se tem aí, vai ter aqui É, tem aqui Rapaziada Tava atrás de uma caixa de metal, mano A costa tem, costa tem Eu tava atrás de uma caixa de metal, mano Tava atrás de uma caixa de metal O cara me dá uma bala na caixa de metal Isso aqui é um negócio que Ô, o Valor A galera do Valor A gente gosta disso? Do fato de você varar tudo que existe? Passou, 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 passou Nossa, ele viu passando Tudo é parado Então, mas a galera gosta disso ou não? Queria que eu fazia votação Porque eu fico louco Eu fico louco Costume, gente É costume, é costume Caralho, zero É ser PNG em low resolução Aí que tem na tua arma O quê? Tua arma tem um PNG em low Em baixa resolução É mesmo Tem uns que Feio na gráfica, né? Ficou barato pra fazer Mano, pior que esse round Foi bom abraço pra gente Era, você apertou shift no Zip lane Para de fazer barulho Aham Caixa de vidro Cara, caixa de vidro Tchau Tipo, essa caixa aí vara É de concreto, madeira Entre outras coisas Mas vara Não Eu sou mais você do que eles Eu sou mais você também Eu sou mais você também Tá em cima ela Tá não Se ela estivesse em cima Eu tava com o barco em cima Eu defusava, zero Se foda Não vale a pena, eu acho Agora os caras já sabem se tá aí Eles vão buscar aqui Não pega Não pega? Corre Caralho, 9,50 Um salgado Vira e mata 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 Vem no álcool Quer ver? Ué Eu dropo alguém Tipo isso aqui, vara Não dropo alguém Isso que é foda Senão eu não vou ter parede Beleza O vidro Uma coisa que te ajudou Saber onde você dá Qual Aperta Z em algum lugar Aperta Z em algum lugar É Aperta Z Tá vendo? O surgimento do lado Defensor E aí se passar vara Se não passar não Vara? Não, não Pra te ajudar Dá cal do lugar Que você tá Ah, dá cal Aqui vara Vara Olha, mano Olha o... E aqui não vara, né? Ó Mano, não faz sentido isso, cara Quanto que é verdinho aqui, vara? Nossa, foi mal Nossa, mate, me salvou O cara tá aqui, ó Ou seja, é isso, vara? Eu posso marcar aqui Eu botei nele Aperta Z na costa com o Mount Não, mas eu espero que tá com o lixo Boa, boa Boa, gente Já era, vambora Fim da Dante Alguém quer Odin, véi? Odin? Não, sai daí Ô gente, o meu lentinho Eu vou comprar um só É muito ruim Comprar um lentinho só Não, não Vai tranquilo Não, não Esse boneco é caro pra caralho, né, mano É caro Tá, se vara Ele fica um buraco Se não vara É só a bala Isso Ó, tira aqui, Mount, ó Mas eu consigo bugar E fazer isso aqui, ó E ele vara? Não Fazer pra cá Deixa eu ficar em cima da parede Ô, Zero Quer economizar sua parede? Eu spoto primeiro Se não você gasta boa É nóis, é nóis Cala a boca Tem aqui Tem aqui, Zero Ai, perigil Ele queria subir na parede Mas não deu certo Oi, eu tô olhando o Kosa aqui, hein Família, eu tô sentindo que eles vão estourar Todas as antenas varam Todo ângulo de 90 graus vai varar O Dante ganhou um hot panel Família, uma antena Antena, antena, antena Caralho, que susto, mano Papo reto Nossa senhora Pode cravar a antena É fade Acho que eles não entram mais não Que eu matei os dois cabos que estavam aí na garagem Pô, tá lá, peraí Garage Tô eu, garagem no shield Tô no shield Então são eles viraram Tem que ter a virem Virou? Tem garagem, tem garagem Tô louco do meu cu Nice, time B B É B pelas costas Não é B pelas costas Não é B pelas costas Pela frente mesmo Não tem costas Tá plantando já Eu tenho ult, posso ressar quem morreu Eu morri lá na antena, só a zero Tô longe agora Vamos ganhar mais primeiro, também Ai Primeiro bom Cara, ela deve estar na... Muito mal, muito mal Muito mal, muito mal Boa Quem que eu ref? Quem que eu ref? Quem que eu ref? Não precisa Mano, pra economia eu acho bão, hein Essa é uma pessoa Não precisa não Não precisa não Mas... Não, besteira, besteira É porque eu não sei ressar Eu juro que eu tentei É o seu... Deixa eu ver Na sua live E zero Em cima do corpo do amigo Mano, eu tentei Só que eu peguei uma Vandal no chão Que coisa Zero, puxa o X Ele aperta o F, vem Pra ressar Depende da apresentação da arma Chica trocando do X pro outro skill rapidão Pra qual skill? Qualquer uma Olha, aparece o Sayajin Mostra isso pro Zuto Olha Seu boneco ficou parecendo o Sayajin Perca a meia mão, Zerão Ué Ai, que bobequinha É nóis, o pai é zica Zaya, é Sayajin Saiajin Não, pra que você spot Eu vou subir e vou matar Daí se tiver Aqui de novo tem Não tem, Zerão Olha a costa, família Tô aprendendo, tô aprendendo Mano jogou muito na antena Vai ter mais aí, Malte Marca nas costas que vai ter, confia Marca mirado Então Dante Santorini tá vendo o jogo lá Ai, com você, Malte Com você Eles estão virando O teamber tá aqui O teamber tá aqui 134 na Viper Marca aí Agora quando você se faz Voltou, 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 voltou Voltou Ai, se parei de 0 a 1 Voltou não Pode continuar olhando aí, Malte Onde é que você tá voando? Aí tentou mais Aí tentou mais Onde é que você tá voando? Tomando teu cu Marca, pode ter rato, pode ter rato Pode botar eu, eu tô aqui Você vai fazer o que? Eu tô aqui Família, fiquei preso Que fita Mas que jeito Não matei Boa, Tomás, mais um Tomás Mais um Tomás Aí, X e mim Y É isso Mas essa não é a ult? Eu sou uma maluquice Boa, Jota Nem pensem num suco de laranja Bala que eu tomei agora Marinho, eu pagando Vinte e poucos reais Num suco de laranja Em Luxemburgo Ô, Zero Ô, Zero Você quer saber um dinheiro Que eu gastei em Luxemburgo E eu não me arrependo? Não Sem conta Em suco de laranja, brother No aeroporto Mais sem conta Sem conta É o que você tá falando agora Na novela Não, foi Foi 4 euros cada um Eu tomei 3, 4 Vitamina D Vitamina C Pocana em overdose Vitamina C Vai, Cardi, que era Muito bom o suco da laranja? Não É que a gente não tinha o que fazer no aeroporto Tudo que eu podia fazer era beber suco de laranja E eu lembro do mal de francia, ó É, pé de água da torneira A moça é obrigada Dá pra ser tap water É isso mesmo? A moça é obrigada Dá pra ser Eu paguei suco de laranja pra caralho Mas não paguei nada de água, tá? Jacinha, mesma play, Jacinha Tá Fudeu, vai ser aqui Mas já me fudeu Me viram Da trás, da trás, da trás Da trás Fimperando, filperando Ai, 2, 2, 2, 2 Rapaziada Atirei no olho Que eu não sei se era pra eu ter atirado O que eu atirei ali? B Eu vou grudar Eu vou grudar ele Família, mais um base Pegou minha alfa E tá indo pro outro bomb Era do seu time? Uhum Rapaziada Eu quebrei uma skill de alguém Foi mal Quebrou minha parede, né? Ah, esse cachorro Não, eu quebrei um olho Que alguém botou Pode ter aqui dentro do... Não, hoje eu não tô batendo nada Ai, cara Caralho, parece um rato, mano Oi Mas era suco de laranja com manga? Não, só suco de laranja Então, você pagou pela água Ué Como assim? O suco de laranja era com leite? Não Então era com água Então você pagou pela água? Não Que com água, cara? Não, mas ele tá falando da água Água, água, água Entendeu? Ah, peço Não, é Tipo, ele chegava Ah, eu quero tomar um copo de água Com manga? Você perguntou se era com manga Eu falei manga? Eu falei manga Eu falei manga Eu tô com muita vontade de comer manga Foi mal Eu tô com desejo Eu tô um barra 8 E assim? Pô, não... E assim nem maldia no CS, cara Ó, não quebra minha parede, time Antena, antena Merda Vou olhar costas Puta que pariu, cara Menos 120 na Fade A Sage vai curar ela Virando Ai, mano, não sei O caixinha de ser tudo antena O suco na trono não é vaga O cara é o que leva, cara Tem que regar a árvore, meu Deus É o Tova e a Sage que tá jogando lá o... Zero, tem cura pra mim? Obrigada Eles estão andando bomb já, Olit? Não, ainda não O que você tá marcando aí todo estranho, então? Moleca, Jessinha, fica tu, Jessinha Fica tu, fica tu Uhum Ah, entendi Tem gente aqui Pode ter corda, pode ter corda Cara, todos os bombes têm duas entradas Sim Hum, todos os dois Ai, passou, passou, passou Pode botar oito maluco no CT Ah lá, tudo fundo V, V, tudo fundo Família, tudo fundo Céu já tem, tá? Fundo é pra minha direitola, né? É, é pra sua direita Dentro do bombe já Ai, me coisei Se tiver útil lá, eu tô fudido Opa, descada Hum Isso aqui foi um problema Tem plantena ainda, viu? Ah, filha da puta Você acha que você vai É, ela foi Tá lá na escada Essa filha da puta, mano Eu boto água no suco de laranja Um copo vira uma jarra Rende a semana inteira Nossa, mas isso é coisa de família Que tem muita, muita gente Na minha família era assim Minha avó fazia laranjada Não era suco de laranja, não Era triste Minha suco de laranja Ointen Laranjada, exatamente Laranjada O que é que se eu fizesse Minha parede no A agora E ficasse três pessoas por B Muito ruim? Pode jogar Pode jogar Porque aqui eu peguei um Vai lá, vai lá Vai dar um tempo nessa parede Eu... Tem que fazer, mano Eu faço lá na frente Eu faço aqui Aqui atrás O que a saúde faz? Ela dá um choquinho Sai correndo Pode fazer Pode fazer Vezinho atrás Sempre que abrir assim Ó Tem aqui Ó, tem fundo É de alpe, ó Família, não deixa de olhar long Não deixa de olhar long Relaxa, aqui sou eu Relaxa tanto não Mas aqui tô eu Manel, vou tentar Será que os caras já pegou Minha galícia? É possível Boa, Manel Lá vem Lá vem eu Pegaram a orbe Não tem banho, jázinha Não Família, antena Volta, valoriza a vida e volta Que que é antena? Você tem cura aí, Geraldo? Que que é antena? O Raul, o Raul Não tem nada não, mole Cadê tu? Cadê tu? Aqui, aqui Você tem É RP hoje? É RP hoje? Esse cara parece um rato Esse moleque só joga assim, mano Essa vibe ela joga na contra mão Ela é lurker É vagabundo Mano, é ruim jogar com o teu cara assim, velho Mas como é que eu não tava com você, Raul? Nunca, nunca disse isso Não sei pra onde eu Mas não tô falando que você Você quase aqui Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Ah não Dois Na época que os dois não pretendem A gente juntava as moedas E comprava lanche Compramos cinco jugos de laranja E um pão e uma garrafa de água De cinco litros Vai Ficou bom Mas é claro, porra É um pacote pra um litro Cinco pacotes pra cinco litros É matemática Fala, Saulinho Vai comprar um prêmio? Aguenta, Saulinho Segura Entrou todos os sexos que ele deu Mas o spray do pai também Formado no Counter Strike Muito pico Então, peguei Agora a Alpi Ficou pros lobos, minha Alpi? Hum, eu podia ter pego Mas eu não peguei Aqui, ó O Caba pegou Não consigo O Caba? Eu não pego mais nada Pra você, seu safado Oxe, agora não pode chamar Você é um Caba O Caba O Caba Fechou até a Jessinha de Caba É, tudo bem Então tudo bem Fazer um quadro novo Eu mando cantado até você rir O Malte é tipo Tuca Tem confiança Mas tá sendo avassado Tadinho Tuca? É Quem é Tuca? O Caba da Jogo da Dama Tuca? Haha Vai tomar um Três, dois Ixi Tem aí, zero Tô virando Pode dar o Junquerino Será que é a antena maluca? Essa Viper é pica O Caba é você, zero é um Ué, tem a antena Franky Hat é eu Tô zoando, zero Rapaziada, vai ser aqui Cuidado do fundo, então Mas a antena tá fazendo um barulhão, viu? Ela tá... A minha mãe perguntando se tá tudo bem da vacina Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui É, eu mato a pouco Mano, eu tô mutado, cara, que raiva Ah, Viper de Operator na garagem Viper de Operator na garagem A mordida tá cega, surda Mais uma antena, mais uma antena Viper de Operator na garagem Puta que pariu Rapaziada, hoje não é dia pra bater um PVP não, tá? Hoje definitivamente não é dia pra bater um PVP Não é, mano? Laranjada é esse nome de coisa ruim Tipo, sinuca de bico pra vocês Laranjada É, porque laranjada é ruim, né? Dois barra um Hoje não Família, puta, como é que era o Tik Tok? Eu tinha que ficar... Dropa pra mim Dropa do mata pouco, meu Deus Você tava tirando o cara e ele teleportou É, então Mas eu já nem me impressiono mais, mano Nem me impressiono mais, não Vou fazer o que? Vou brigar? Tem aqui Tem costas Nossa, os cara quase me matou Os cara me matou varado Ó, Mount, avante sim, Mount Avante isso aí, isso, isso Abra na mão Corro no mundo aqui Eu não matei ninguém Socorro O Mount ficou apreensivo Calma, Mount Rapaziada, eu já logo virei Que eu ali achei três caras de costas E não matei um E vou virar pra ajudar o Adar Meu amigo Nossa, tava com o slowzinho do chandelier Saúde dele é filha da puta, cara Mas eles vão virar, eles vão virar Eles vão virar B Eles vão virar B 100%, 100%, 100% Ué Apareceu alguma coisa no meu mapa O que? Inimigo, né? É Ai Ah, filha da puta Gente, mas por que que eu tô jogando aqui e ele jogando lá? Vou juntar, né? Tem não tem a lei, Mount Acho que eles vão virar Eu não consigo fazer sem arma Sem faca Tem gente aqui Não, mas vamos Ai Meu Deus do céu Mount do céu, que loucura o que você fez, mas deu certo Menos 60 na fade Ah, eles não vão dar cara nunca Mount, oito bala Oito bala, Mount Obrigado Mas como é que é sem parede? Ela não usou Depois do mount Linta lá, Lint Linta lá Não dá mais tempo Ah, mas eu vou tentar caçar Tô guardando Não tava um base Rapaziada Rapaziada Ai Guardou o most NICE Não, tá complicado Rapaziada, NICE fez 5 rounds de CT Rapaziada Esse mapa aqui é nosso 100% Só vamos Terra, agora Ah, mano Já entendi Que mapa que eu ia estar jogando No primeiro round Eu sempre compro parede Jogo de Classic Que é, Lu? Inexistente É gold Três barra Não, acho que os cara Tão, não sei Diamante Uma parada assim Na maior Hoje não tá rolando Gente, como é que pega a corda? Você pode fazer parede É, só desse lado Mount Só desse lado aqui Tem duas cordas e só uma usa Ah, essa é pra voltar, né Com certeza Então vambora então Avante, tricolor paulista Vamos Tricolor paulista Cadê o outro? DCP o chamber Pode dar, pode dar Não tá Ai, tô ruim ou não tô legal? Ai, eu não comprei esse que eu precisava Família, comprei esse que é errado Tô dando bomba Tô dando bomba já, rapaziada Pode ser, rapaziada Pode ser, família Nossa, minha Ah, tá mal de mal de planta Tô mal, tô mal Tô passando mal Calma aí Que eu tô passando mal Não sei o que aconteceu comigo, cara Fiquei todo estranho Preciso de ressaca Garagem, garagem tem Acho que a própria antena vai ter Costa já Olha a garagem, olha a garagem Tem Antena Antena Garagem, garagem Valoriza, mate Ah, me explotou, filha da puta Vai cair em mim Vai cair em mim Ai, já vai por fim Embaixo da porta aqui Ai, eu fui virar C4 tá fechado, viu? Nossa, mano Pior que nós entrou bem no golpe Amassou Embaixo de você no bomb E na garagem Trabalho no grisgui Hum, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom E o otário defusou direto, hein É uma maluquice O tipo, gira um bafafo assim Quando nós falamos no clutch Pra ajudar, nós é mais atrapalho do que ajuda É, eu também tô achando Oi, véia Querem ir sim Não, não vou nunca jogar mais esse jogo Hoje, desse jeito Ah, nós bem que dá pra amassar ruim, né Não, não, não Quero não Mas vai ter gente, com certeza Vamos lá Peguei o boneco errado pro mapa Peguei pra cacete Você pegou o boneco errado pra você, na verdade É, pra mim, pra mim, pra mim Pro mapa, não WK, WK, WK WK, WK Abre comigo Nossa, mano Vai subir, Celso, Celso, Celso tem Celso tem Barulho estranho Que louco Ah, vai persegando bomb também, mano Morta, morta, morta Ah, vai apertando a esquerda aí Não conseguiu trocar de arma Ah, que Celso, Celso Ela é uma dela Mano, ela tava jogando de ghost Essa filha da puta Beitei, beitei você Caralho, WK Mas, gente Nossa, quem tava embaixo me deixou morrer Nossa, rapaziada Os amigos já postaram comigo Que eu não conseguiria iniciar uma conversa Com a pessoa mais bonita daqui Ah Que? Queria pedir um lanche Mas minha mãe chega em casa Pra perguntar Mas minha mãe não Mas Queria pedir um lanche Mas minha mãe chega Em casa Pra eu perguntar Se posso pegar dinheiro Sua mãe não chega em casa Por mim, a gente faz de novo Zerão, você quer que eu fique com a responsa da Spike? Hã? Pô, alguém aí Tem as moral de dar metade das suas kills pra mim Tipo assim, a Jota da Nike Você matou 13 Posso ficar com 4 kills? Suas? Aí eu tô 8 barra 13 Fechou, fechou Eu posso te dar 4 também Não, mas aí eu vou passar todo mundo É sacanagem Vou morrer pro chandelier aqui Se foda Não, não deu TP Eu TP agora Acho que ele foi pra TP Tem aqui Tem nessa porta aí Não, tá não Dentro do bomb Não Vai A esquerda não abre Tá em cima do bomb Na escada Na escada Na escada Tô à direita 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 Que bonitinha! Ai, 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 ai. Ah, mano, vai pra ele estar aqui, mano. Ai, cara desgraçado, mano. Peguei o zip line. Ah, vai pra ele ser esse, mano. É leica. Deixa eu assoprar. Que... Que isso? O barulho foi esse? Tens, olha, vai no chill até o main, até você ver alguém. Nossa, tá os três aqui. Tá os três aqui. Relaxa, relaxa. Aqui é eu. 15 segundos e... Nenhuma mira. Tá tudo lá pro direita, lá pro long. Tudo aqui, ó. E aqui eu guardo. Guarda, guarda, guarda. E levou uma kill, tá? E levou uma kill, olha lá, ó. Olha lá o que eu vi. Uai! Socorro! Olha aí, ele vara, tá? Eu falei... Mano, segui a call, família. Se não seguia a call, cada um pro seu canto, aí é complicado. Ai, mano, que foda. Complicado, rapaziada. Mas qual que era a call do round anterior? Era... Mano. Ah, era... Aí ninguém falou. Eu falei, pô. Falou? Então foi mal, foi mal. Vamos fazer aí, então? Perdeu, faz. É assim que... Dá o bomb, dá o bomb, dá o bomb. Então só um. Ele tá mirado aí. Mano... Olha aí, mano. Relaxa. Eu straifei, o cara não tava. Eu straifei, o cara não tava. Eu abri na mira, o cara tava, mano. Zero, matou ele. Zero, matou ele. Zero, matou ele. Zero, matou ele. Eu morri. Eu morri. Eu morri, eu morri. Vou pegar a chave na manel. Mano, não comprei. Aí, straifei, o cara não tava. Straifei, o cara não tava. Aí eu abri, o cara tava! Ai, ai. Um, zero. Crachou. Zero, crachou. Vem pra cá, vem pra cá. O que você tá faltando? Zero, crachou. Zero, crachou. Fui olhar a costa, fui olhar a costa. Fudeu. Fudeu nada, solta ela. Engole-se aí. Engole-se aí. Engole-se aí. Mas o cara sabe jogar aqui, gente. Aí é foda mesmo. É, foda. Zero, nunca mais pega a Sage, véi. Tá foda. Eu não tô batendo nada. Antes que eu comecei a jogar. Eu só morri. Mas eu tinha que olhar a costa, pô. Não tinha, porque tinha que plantar. Caralho, mas pra segurar o spray é isso aí tudo, Manoel? Você puxou? Não, eu puxei errado. Eu dei 80 de dano nela, porque o sorro abriu. Olha, olha. Eu vou jogar na ult. Ult, me dá spike. Véi. Por favor. É só ficar aqui, tipo, na... Tá jogando só o chamber aqui. Aí, tipo, matou ele e entrou. 7TV, Hark. Muito bom o 7TV também, tá? Out. Eu tenho ult também, vou ultar. Eu coloco. Se foda. Boa, boa. Ai, pariu. Corro, socorro. Ele vai ripicar, ele vai ripicar. Ah, sim. O cara mandou a porra da flecha na árvore. Mano, menos 100, menos 100, menos 100. Só plantar, só plantar. Menos 100 tava o céu. Mantei céu, tá? Tá. Boa, Zé. Prendi alguém ali na rebimbola. O céu é meu, coiso antena. Mas não vai vir antena. Garagem é minha, garagem é minha, garagem é minha. Recua, gente. Vamos jogar. Antena. Caralho. 141 na Sage, mano. É impossível isso. Opa. A Sage tá com, tá sem colher de hoje. Ó, Millie, qualquer coisa trabalha no tempo. Zero, tira a cara daí. Fecha, 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 fecha. O cara tem que passar por você. Só marca lá. É nossa, é nossa. Eles vão guardar, eles vão guardar. Mas deixa eu pedir uma comida que eu tô com... Não quer jogar... Não. Não tá, hoje não tá rolando. Eu pedi logo um negocinho pra comer. O Zero, ele confiou, tá? Ele estudou, ele estudou. Mas eu estudei, eu fiz o tarefa de casa, pô. Eu sabia que a linha ia dar ruim. É, mano. Família. Ganhou, mudou. O Zero, o Zero. Antena, talvez? O 5? Não. Acho que o bagulho é P agora. Tá bom. B, 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 B. Eu vou lá pelo outro lado, velho. Ó, eu vou picar o cara aqui e deve entrar aqui. Eu acho que o bagulho é P agora. Eu vou pelo triperama aqui. Anel, silêncio total, silêncio total, até pegar kill. Hum... Se pá. Acho que sim. Acho que quando é que eu não sei se os cara tá avançando. You want to play? Let's play. Pagou. Pagou. É, esse era um, ele explotou. Não dá pra fazer silêncio, não. Pagou. Ele vai militar. Ele vai militar. Ele sabe de mim. Não sabe. Ruim. Mano. Ah, eu não comprei meu quê? Brincada. Peguei uma kill pra nós. Ah, mano. Esse cachorro ficou na minha frente, cachorro do meu saco. Tchate, eu nem falo mais nada que porra de pagamento disponível. Tá me tirando? Tem um, gosta! Eu sou a direita, Manel. Eu sei, eu sei. Ela autou na... Ela autou na parada. Não, eu vou nem falar, não. Não. Que foda, eu pego até Spikes, mano. Nice. Família, eu sou mais vocês. Manel, você consegue pegar Spikes, pular e ruxar. Direitola. Direitola. Que isso? Isso é bom demais, porra. Não achou, né? Mano, eu vou... Olha, mano. Vocês vão ver outro player aqui agora, se eu tiver dinheiro. Vagar agora. Ninguém compra. Deixa... Vamos fazer o bagulho de capa útil ou zero um? Relaxa. A gente vai bater nessa aqui. Morreu, né? Cura. Isso. Morreu, se resta. Eu vou abrir de mira primeiro. Eu vou antena, eu vou antena aqui. A antena é chique. Pode picar, pode picar o Chandler. Mano, eu quero ver eu não matar muito. Vambora. Tá maluco? Eu acho que ele não tem alfa. É, não tem alfa não. Ele vai dar de mira já mesmo. Peguei a antena. Tem que implementar aqui sozinho, eu acho. Mano, você pá em cima do bomb, tá? Bem provável. Quase... Eu acho que vai no bomb, mano. Bomb é nosso. Só entrar aí. Eu vou plantar. Quase é meu. Tá plantado, tá plantado. Família, agora não procura kill e valoriza a vida. Costas, costas aí. Fechou. Nossa, que cara ridícula. Caralho. Boa mount, ganhou o mod. Tem cura aí? Tem cura ou zero um? Ele tava... Acho que na... É, a gente matou já. A antena nem fudendo, né? A antena, 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 diárias. Aqui acabou já. Com dois juntos olhando pra antena e mata. Todo mundo adora pra cima. Só nem filera, só nem filera, só nem filera. Só nem filera, só nem filera, família. Que tá ridícula essa cena. Relaxa. Olha ele lá, ó. Satequinha. É assim que é brinquedo da house. Nice, vambora. Ainda tem ulti. Ô, obrigado Mariana pelos 16 meses. Senhor Chablauzinho, obrigado pelos 15. Boladona. Rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante. Vamo, 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 vamo. Tem certeza disso que é daquilo que você habla. Sim, 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 sim. Manel, Manel. Vamo esperar 10 segundos de round. Molecadena vai jogar mais lento. 10 segundos de round pra ela não spotar nós e nós ir no shill. Balançar gostoso, requebrando até o chão. Aí o spot pega aí, já sim. Mota os olhos, então fica focado nas costas. Paradinho, sem fazer um chuzinho. Costa é meu, costa é meu. Mas relaxa, eu tô jogando muito agora. Ó, espera, 10 segundinho, 10 segundinho de malandro. 1. Pior aqui, vim. Eu dei uma focinhada. Tem, tem, tem. Família, porque agora quer mudar a calma e muda. Não, agora só atrapela agora, velho. Não se foda. Família, não entra aqui nunca mais. Mano, a mina tomou 2 HS e não morreu, velho. Ah, claro, claro, claramente. Tchati, a mina tomou 2 HS e não morreu, velho. Matei uma, graçasinha. Boa, tem rei, já são. Tem rei, já são. Tem rei, já é um. Só rei só. Mais um. Mano, eles dois estão jogando, eles estão jogando lá, o... Opa. Cuidado, Costas, cuidado, Costas. Tem um fundo. Mano, a mina tomou 2 HS e não morreu, velho. Eu tô até agora com isso na cabeça. Miado não tá, não, pra ser sincero. Se ele tá miado, não fio comigo. Tava esgoto, tapa o esgoto. Esgoto, J. É, esgoto, eu não sei onde é. É. É, sentava esgoto, já subiu, já. Boa, rapaziada, não bora. Boa, time. Vamos jogar um pouco. Fique de mira dentro do Vavá. Mano, o B deles é muito fraquinho, velho. O B deles. Manel. Oi. Eles estão meio a com pra alguns lá, viu? Agora? O que você quer fazer? Família, qual que é a call? Uma A pela antena, o 5 é loucura. Ah, aqui. Não. É, 5 é... Mano, nunca é bom no Valor a gente ir todo mundo pelo mesmo lugar, tá ligado? Vamos nós dois na antena, os três aqui pra cá então? Fechou. Fechou. Não, se for A eu tenho que ir à antena. Pô, se eu me jogar aqui agora, se eu soltar eu morro? Se eu me jogar nesse void? Não tem como, acho. Você não cai ali, você não consegue soltar. No chill, no chill, no chill, no chill. Não, não. Pode abrir na bala. Na esquerda, na esquerda. Mira alguém ali. Sinou. Outro CT. Foi, aqui, foi, aqui, foi. Boa. Mano. Ai, toparam aqui. Foi também, foi também. Não para não, não para não. Música da Anitta. Vai malandra. CT, 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 CT. Pouca, louca, tá mexendo. Olha o cara no mato de frenesi, meu deus. Dentro do bomb de frenesi. Ali, carai. Entendeu, entendeu. Ele tem um carro. Hope, corda. Vem plantar, vem plantar, muito louca. Ah, me fez... Esse cara, ele deve ir pela... Da onde ele te veio? Ai, dentro do bomb. O ta... Zero! Zero! Gente! Gente, eu achei que era seu, cara. Eu não tive mousepad. Meu Deus. Meu Deus. Eu não tive mousepad. Mano, os caras meteram um speck A do nada. Gente! Eu entrei plantando porque eu jurei que o Zero tinha limpado o bombi, véi. Mas eu também achei que eu tinha. Eu juro que eu achei que eu tinha. É, não, pior aqui. Mano, até a do Zero agora, mano, eu preciso sentir nada. Mano, me atacou a ansiedade aqui, que é coisa de maluco. Mano, me atacou o coração aqui, tá? Eu tô ansioso, né agora? Mas... Calma, bate um de panela, um grito a grito aqui, gente, pela madrugada. O que tá acontecendo, Manoel? Protesto? É, sei lá. Vai abrir aqui, vai tomar uma do Dante? Estrifou, o cara sabe estrifar, tá? Não arrumei nada. Deve ser protesto de bolsominion ou... Olha o tamanho da parede que tem aqui. É, mas é isso mesmo. Ai, tô com medo de avançar nessa bosta da outra vez, o cara tava... Vamos voltar? Vamos voltar, Jessinha. Não é feio pra ninguém? Bora. Tô olhando o céu, Manoel. Daqui de baixo. Acho que ele tá aqui. Tá, já vi a Sage já. Mano, esse bomb eu acho que tá moiado. Eu também tô achando desse bomb. Jessinha, não tenta não morrer com o bomb. Tá. Mano? Tá tendo debate? Passa pra direita lá, vai. Tem dentro do bomb, tem dentro do bomb. A Sage, a Sage dentro do bomb, gente. Tem onde a gente nasce. Onde eles nascem, né? Esse. Meu Deus. Ai, consegue passar? Pode passar aí, gente. Gente. Vamos lá? Corre. Meu Deus. Cuidado, Mount. Tá aqui, Mount. Os dois tão aqui, Mount. Os dois tão aqui, Mount. Tá ali também. Tá ali também. Tá ali também. Tá ali também. Coloca a bomba. Coloca a bomba, gente. Não precisa não. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Plantei. Boa, Mount. Vambora, porra. Boa, joga, joga. Roundão, roundão. Molecada. Vocês estão ferrados? Não. Só tem dois números possíveis de serem inscritos na urna eletrônica. O 1 seguido do 3. Além dos outros números pra outros... Pra outros cargos eleitorais, né? Não só pra presidente. Falhar pra B se eu conseguir picar alguém aqui. Se não é A. Dante, fala de novo. Muito ruim. Acho legal a gente trabalhar pra B. Os utilitários faltou, né? Gente, eu não tô conseguindo ler o chat. Porque eu puxei ele pra mim e o monitor tá na frente do chat. Só pra gente abrir antena. Tipo, se abre a mirada na esquerda, eu vou abrir no default. Fechou. Pegamos uma kill, nós mudamos a opção. Tem avançada aqui. Não é mirada na esquerda, tá geral? Ali, ó. Não parei, não. Tô mirada ainda. Isso, mas fica no shield. Ah, avançou costas aí, rapaziada. A parede foi feita pela mulher. 0-1. Ninguém ainda. Pode ter aqui na direita ainda. Vaza, 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 vaza. Família, vai endereçando o PA. Vai endereçando o PA vocês. Fechou. Virando pelo... Eles tão virando, eles tão virando, eles. 0-1. Acho que pode ter dentro do bomba. Eu vou deixar lá. Ninguém. O bomba é meu. Acorda. Acorda. Acorda, acorda. Só vem pra cá só. Pô, não troca agora. Tenta dominar o bomba. Eu acho que eles. Bota em cima, Dante. Aqui, ó. Não é eu que toca a bomba? Foi eu. Tá plantado. Plantei embaixo. Tá. Tá barato, mapeado, barato. E esse cara, mano... Comprou o dinho. Muito mal, muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. Ah... Não tem o que fazer, mano. Esse spot me fodeu. Valeu, time. Valeu, valeu, valeu. Moleca, né? Tem que acalmar um pouco o round, talvez. Que que deu errado? Amor de corda. Que bosta. Tá bom, tá bom. Eu podia ter ultado, não. Mas num 2x, não. Ó, agora eu tinha em verdade álcool. Ele vai marcar a B recuado, talvez sozinho. Mas sei lá. Eu acho que ele vai abrir a B. Eu acho que a A tá tão fácil de entrar, sabe? Ele vai abrir aqui, velho, ó. Porque a Z... Eu acho. Eu vou abrir junto com ele, porque o Zero tem ult. Isso. Tá, então... Mano, vem um cara aqui comigo que tá disposto a qualquer tipo de coisa na antena. Eu preciso de uma pessoa assim. Eu, 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 eu. Vem que não seja me matar. Não, não, não. Mas eu te baito. Eu faço que... Ah, não. A Spike tem que ir lá. Não, não. Spike, vem aqui. Spike, vem aqui. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. Se foda. Vai. Eu vou abrir pulando pra ele... Ah, o Sova vai tentar varar, mano. Ah, o Sova tá... Não tem. Pode passar, Zero-1. Pode recuar. Ai, filha, dá pra cair. Só pra menos 100. Ele sabe que eu tô aqui. Aaaaai. Ei, em corda, 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 corda. Tá saindo bom, recentemente. Tá saindo bom, recentemente. Tô com todas os skills. Tudo comigo. Não! Se encaixa esse spray, se encaixa esse spray! Quase. Se encaixa esse spray, se encaixa esse spray, se encaixa esse spray, se encaixa esse spray. Ou se eu to ultado também, se eu ulto eu mato os três. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom, foi jogão, jogão. Ah, mano, é que no começo do jogo eu tava jogando pelo caralho. Pô, mas foi um jogão, foi um jogão. Foi, foi, foi. A questão que não quer calar agora é, a gente vai mais uma ou vai pra RP? Não, eu não consigo jogar mais uma, mano. Eu jogo mais uma. Eu tô jogando mal demais, eu tô jogando mal demais. Ai, eu tô tentando ultar.